Bom dia a todos e a todas. Havendo um número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo, senhores parlamentares e aos presentes, que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. As imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e as fotos do evento estarão disponibilizadas no banco de imagens da agência Câmara, na página da Câmara. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento de autoria da deputada Rosinha de Adefau e Mandetta e aprovada por esta comissão para discutir a questão da real necessidade de interdição total das pessoas com deficiência intelectual e paralisia cerebral severa. Gostaria de convidar a deputada Rosinha da Adefau. Ela saiu um pouquinho, né? Assim que ela chegar para compor a mesa. O secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira. A procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga Fávero. O conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado do Ceará, Francisco Alexandre Dourado Mapurunga. Muito bem. Dando prosseguimento, a informação que o doutor Francisco Alexandre está no trajeto do aeroporto a essa casa, convido a doutora Estela Reitia, advogada atuante na área do direito das pessoas com deficiência. Comunico aos senhores membros dessa comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica, a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Esta audiência que está sendo transmitida pela internet, através do site da Câmara, permitirá a interatividade das pessoas que estão acompanhando via internet. A deputada Rosinha da Defal, que é a proponente dessa audiência pública, conduzirá os trabalhos dessa audiência. E antes de eu passar a palavra à deputada Rosinha da Defal, que é minha presidente da frente parlamentar da pessoa com deficiência, nós que desde o primeiro dia desse mandato temos tido uma convivência em torno desse tema, que é um tema muito presente aqui na Comissão de Seguridade Social e Família, aonde eu estou presidindo, e nós temos procurado dar visibilidade, procurado pautar os projetos que são importantes para o avanço da questão da cidadania, das condições, não digo ideais, mas da melhoria das condições de acesso, respeito, e esse tema dessa audiência pública, tão bem proposto, ele vem num momento extremamente importante porque essa Casa tem uma comissão especial que está trabalhando, cujo objetivo é a revisão do Código de Processo Civil, essa comissão vai ter que escrever esse capítulo relacionado a esse tema que nós trataremos hoje aqui nessa audiência pública, então um dos objetivos dessa audiência é fazer a sugestão e influenciar e levar a comissão especial do Código de Processo Civil a proposta que possa originar do âmbito dessa audiência pública. Quando eu subscrevi a iniciativa da deputada Rosinha Nadefal sobre esse tema, foi porque eu fui procurado e estaria aqui conosco hoje, João Carlos de Andrade, João Carlos de Andrade, antes de tudo um amigo que apresenta paralisia cerebral de uma forma muito acometida do ponto de vista motor, com muita dificuldade de coordenação motora, hoje não mais deambulante, mas que é um exemplo de como ter a sua independência financeira, a sua independência social e até mesmo de locomoção. João Carlos, ele transita pelas ruas de Campo Grande, na sua motocicleta, adaptada, com duas rodas atrás. João Carlos administra os seus negócios, tem um blog, é consultor de várias entidades na luta pelo direito das pessoas com deficiência, já ocupou cargos nos órgãos públicos para a promoção do direito das pessoas com deficiência e ele estaria aqui conosco hoje, mas o João, para ele é muito difícil essa questão motora, mas ele já havia me procurado por três oportunidades no decorrer desta legislatura para argumentar sobre o tema desta audiência pública e pediu que eu transmitisse a vocês o que uma pessoa com visualmente tantas restrições, mas que do ponto de vista cognitivo é tão intenso, é tão articulado nos seus argumentos e que cada vez que tem que fazer algo, cada vez que quer fazer uma reunião, ele tem que provar para as pessoas com as quais ele interage a sua capacidade intelectual. E do ponto de vista cível, ele tem que ir até, muitas vezes, os autos de processo e se submeter a laudos para poder atuar frente a determinados processos. Então, seria muito bom se o João estivesse aqui conosco, mas infelizmente ele achou melhor, falou que não estava fazendo bem para ele, porque ele fica com muito estresse, a coordenação motora dele fica muito ruim e ele tem muita dificuldade na articulação das palavras, mas faço aqui as suas... represento aqui nesse momento a sua bandeira e a sua luta por essa questão da representação civil. Eu passo os trabalhos dessa comissão para a proponente, deputada Rosinha Dendefal, para que ela conduza os trabalhos, deputada Érica Cocay, deputada Neide Godin, e que nós possamos sair daqui com sugestões para essa comissão do Código de Processo Civil e, se for necessário, propormos audiência pública no âmbito da comissão do Código de Processo Civil, se nós, assim, entendermos que esse seja o caminho. O presidente daquela comissão, deputado Fábio Tradi, é de Mato Grosso do Sul, é de Campo Grande, não teríamos qualquer dificuldade em pautar esse assunto no âmbito daquela comissão. Deixo os trabalhos na condução da minha presidente da Frente Parlamentar da Pessoa Com Deficientes, deputada Rosinha Dadefal. Rosinha. Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu gostaria de fazer algumas considerações já agradecendo ao deputado Mandetta por ter conseguido o direito e o prazer de presidir essa audiência tão importante, principalmente para a pessoa com deficiência. É com satisfação que neste plenário da Comissão de Seguridade Social e Família vejo realizada essa audiência pública para tratarmos sobre a capacidade legal da pessoa com deficiência. O requerimento para a realização desta audiência foi de minha proposição. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio dos colegas, principalmente o deputado Mandetta e também o deputado Eduardo Barbosa, autor do projeto de lei que pretende integrar de forma definitiva o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ao nosso ordenamento jurídico. A Convenção estabelece que deve prevalecer a capacidade legal assistida, não mais tolerando a limitação da capacidade das pessoas para o exercício de atos da vida civil por terem uma deficiência. Como todos sabem, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o primeiro tratado internacional que ingressou no Brasil com status constitucional, com força do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 3º da Constituição de 1998. O modelo adotado pelo Código Civil Brasileiro, portanto, destoa da Convenção. A muito nos preocupa o fato de que pessoas com deficiência, que têm capacidade de se expressar, são total e compulsoriamente interditadas em prejuízo do exercício de suas cidadanias. Assim como o relator deputado Mandetta, esse consultor da Pestalozzi, essa pessoa que tem sua capacidade intelectual preservadíssima, responsável por tantos hábitos, inclusive por gerir as finanças da família e ter que ser interditado totalmente. Em muitos casos, familiares das pessoas com deficiência, ainda que assim não desejem, se veem obrigadas a promover judicialmente a sua interdição, pois que de outra forma não conseguiriam ter acesso, por exemplo, a documentos como passaporte ou a juizamentos de ação perante o Judiciário Brasileiro, entre outros direitos cidadãos que se veem prejudicados. De certo que nem toda pessoa é apta ao exercício dos atos da vida civil. E eu posso dizer isso que independe, inclusive, da questão de ter ou não alguma limitação ou alguma deficiência. E para isso, o Código Civil Brasileiro prevê o Instituto da Interdição. O que nos preocupa são as notícias de casos em que pessoas com deficiência não são vistas em todas as suas potencialidades e, simplesmente por terem deficiência, sem que haja qualquer outro argumento, sofre interdição total, sem que se investigue a sua real capacidade para a vida civil. Muitas pessoas com síndrome de Down ou paralisia cerebral já estão inclusas no mercado de trabalho, exercendo profissões que chegaram ao nível superior de capacitação e qualificação, têm vida familiar, constituíram família e não têm a sua capacidade civil respeitada. Em razão disso, há pessoas em plenas condições cívicas, como eu falei, maiores de idade, escolarizadas, profissionais estáveis no mercado de trabalho, com famílias constituídas e filhos, e que são totalmente interditadas. Sou a relatória do mencionado projeto de lei apresentado pelo deputado Eduardo Barbosa. Resolvemos ouvir a sociedade acerca do tema e levar em conta as suas contribuições para aperfeiçoar o texto deste projeto, que é tão relevante. Reconhecendo que a participação popular faz a diferença e que nada sobre as pessoas com deficiência pode ser decidido sem a participação das pessoas com deficiência, o velho lema, nada sobre nós sem nós, fizemos o possível para incentivar e garantir a participação à distância de quem não pode estar aqui pessoalmente, transmitindo a audiência, esta audiência ao vivo, pela internet, por meio do portal E-Democracia. Então, fiquem todos sabendo que, como já disse também o deputado Mandetta, esta audiência está sendo transmitida ao vivo. Além das salas de debates para garantir a participação em tempo real e das intervenções por Twitter, buscamos proporcionar à sociedade ferramentas virtuais que permitam a contribuição com sugestões para o aperfeiçoamento do texto do projeto de lei. Contamos com o apoio de todos os parlamentares do Congresso para que, juntamente com o povo brasileiro que legitima nossa atuação, possamos ajustar a nossa legislação e avançar na conquista de autonomia, segurança, cidadania para todas, todas as pessoas com deficiência. Eu gostaria, antes ainda de passar a palavra para os que estão aqui presentes para trazer as suas contribuições, agradecer algumas pessoas que nos ajudaram a idealizar e a concretizar essa audiência. Maria da Glória Souza, de Souza Almeida, do Instituto Benjamin Constant. Alex Garcia, da Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdos Cegos e Multideficientes. Pessoas que, às vezes, passam desapercebidas da sociedade. Muitas pessoas nem conhecem a surdocegueira. É outro tema que, em breve, estaremos trazendo a discussão nesta comissão também. Fábio Adiron, consultor em marketing. Laís Lopes, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Estela Reiker, que está aqui conosco. Do escritório Figueiredo Lopes. Gol Fieri, Reixe e Estorto Advogados. Marta Gil Almeida, do Instituto Amancai. Patrícia Almeida, da Agência Inclusive. Rebeca Monte, promotora de justiça do Rio Grande do Norte e presidente da Ampide. Aparecida Gurgel, do Ministério Público do Trabalho. Jorge Márcio Pereira de Andrade, psiquiatra e psicoterapeuta articulista do blog Defnet. Renato Barbato, arquiteto e ativista do Movimento de Pessoas com Deficiência. Eu queria também pedir desculpas. Não sei se aqui tem algum surdo, mas não conseguimos, infelizmente, deputado Mandetta, trazer intérprete de sinais para essa audiência. Na casa, há um número muito reduzido de intérpretes. Eles trabalham mais para a TV. Houve solicitação da nossa comissão, mas, infelizmente, não conseguiram nos atender. O que nos dá mais vontade, e eu peço aos deputados aqui presentes que nos ajudem, deputada Erika, que conhece profundamente essa problemática que a gente enfrenta, a refazer todos os contratos de intérpretes aqui da casa, para que a gente possa ampliar o número. Porque, principalmente, em uma audiência dirigida a esse público, a gente não tem intérprete. Deputada Amazinha, nós estamos solicitando, pela Comissão de Seguridade Social, a designação de um intérprete para esta comissão, permanente. Para as nossas audiências de quarta-feira, que são transmitidas pela internet, porque ela é uma comissão de mérito, onde há discussão dos assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Nós estamos aguardando a posição do presidente Maio. No que eu puder ajudar, principalmente, enquanto o Frente Parlamentar, farei toda a mobilização junto à presidência desta casa. Bom, sem mais delongas, vamos passar a nossa audiência, de fato. Eu queria, então, passar a palavra para os que estão aqui compondo a mesa, doutora Eugênia Augusta Gonzaga, que é procuradora da República em São Paulo, uma grande conhecedora dos direitos da pessoa com deficiência. Já esteve aqui em outra audiência, quando tratamos da questão dos surdos oralizados, e vem hoje, mais uma vez, trazer, nos ajudar com seus conhecimentos. Doutora Eugênia, a senhora tem a palavra. Muito bom dia. Quero cumprimentar aqui na pessoa da deputada Rosinha, todos os presentes, e também agradecê-la por mais essa lembrança, por me convidar para vir aqui trazer as nossas contribuições. De fato, é uma honra poder colaborar com quem está, de fato, disposta a ajudar tanto, a contribuir tanto na causa das pessoas com deficiência, como tem sido o caso aqui da deputada Rosinha. A minha experiência com essa questão da interdição, ela é bem até antiga, né? Não sou tão velha assim, mas eu já defendi a interdição parcial no tempo do Código Civil anterior, de 1917, que deixou de valer em 2002. Qual é a nossa visão da interdição? Todos os problemas que foram relatados aqui, causados pela interdição, são problemas causados pela interdição total. Se nós tivéssemos no Brasil uma praxe de se fazer a interdição parcial, todos esses problemas, eles seriam praticamente extintos totalmente. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E, para nós, a interdição, ela nunca foi vista como um instrumento de negação de direitos. Toda a linha que nós articulamos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, eu tenho um livro escrito, que eu escrevi em 2004, analisando todos os direitos das pessoas com deficiência, e eu coloco a interdição como mais um direito da pessoa com deficiência. Por quê? Porque é igual aquela propaganda do cartão de crédito, utilize-o a seu favor. A interdição, ela é a favor da pessoa com deficiência. Ela é para ser a favor da pessoa com deficiência. Só que ela acabou sendo executada sempre, e até hoje, de uma maneira contrária à pessoa com deficiência. Então, hoje, o que consta da Convenção da ONU, é que o país pode ter salvaguardas legais para garantir o direito da pessoa com deficiência, a capacidade civil, a administração do seu patrimônio. Então, a Convenção da ONU chama exatamente a interdição de salvaguarda legal, porque é para isso que ela serve. É aquela proteção para a pessoa que, de fato, não tem o completo desenvolvimento intelectual, por exemplo, tem dificuldades em exprimir a sua vontade. Então, é um instrumento para beneficiar e jamais para prejudicar. O problema todo, repito sempre, é que ela sempre foi colocada como algo que tolhe totalmente os direitos da pessoa com deficiência. Bom, dentro dessa linha que nós adotamos de sempre interpretar a legislação a favor da pessoa com deficiência, a favor dos seus direitos, já no Código Civil anterior, nós defendíamos a possibilidade de se fazer a interdição parcial das pessoas com deficiência mental. E conseguimos. Tivemos dois ou três casos no Brasil de pessoas que conseguiram fazer a sua interdição parcial. Por que não foram mais casos? Porque as pessoas não vão atrás, não se informam, os advogados não se informam. E os juízes acabam indo naquilo que é mais comum, que é mais conhecido. Então, por exemplo, chega uma pessoa lá com síndrome de Down, a gente tem que tecer toda uma argumentação para dizer que aquela pessoa pode ser interditada só parcialmente. Porque a regra é que o juiz já vá na interdição total. O que é um absurdo, né? Demonstra uma... A regra deveria ser a interdição parcial. Mas também não vamos colocar a culpa apenas nos operadores do direito. Porque, de fato, a legislação brasileira, até o Código Civil de 2002, era péssima nesse sentido. Para vocês... Vocês devem se lembrar, mas todas as pessoas eram designadas sob aquele termo de loucos de todos os gêneros. Era horrível, né? Então, por que eu fui estudar tanto aquele assunto, né? Eu tive um filho com síndrome de Down em 99, aquela criança linda, maravilhosa, espertíssima que ele é até hoje, eu ia ter que colocá-lo lá sob o termo loucos de todos os gêneros. Imagina que coisa mais absurda. Aquilo salta aos olhos, grita, fala, gente, mas que coisa mais arcaica, não é? Então, veio o novo Código Civil de 2002, melhorou muito a situação da legislação brasileira. Mas ainda falta muita técnica na designação das pessoas com deficiência nesse artigo do Código Civil. Não fala mais em loucos de todos os gêneros, mas ainda usa, por exemplo, excepcional. Ainda usa excepcional, fraqueza mental, outros termos que não são adequados para se designar às pessoas com deficiência, com qualquer tipo de limitação. Então, se fosse para nós... Bom, então, apesar de ter essa falha técnica de nomenclatura, ela traz já, expressa a possibilidade... Alô? Alô? Acho que... Alô? Saiu? Ela já traz, expressa a possibilidade de se interditar apenas, parcialmente, pessoas com déficit intelectual, pessoas com deficiência mental. Está escrito lá no Código Civil que, pronunciada a interdição das pessoas a que se refere os incisos 3 e 4, e os excepcionais, deficientes mentais, estão ali nesses dois incisos, o juiz assinará, segundo o Estado ou desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que poderão circunscrever-se às restrições constantes do artigo 1782, ou seja, apenas a administração patrimonial. Então, já se admite essa mescla de não se interditar totalmente. Mas tem que se fazer sempre esse exercício de interpretação. Para os advogados, para os juízes que não estão habituados à ideia de se ter uma pessoa com deficiência mental apenas interditada parcialmente, ele, da simples leitura desses artigos, ele não extrai a conclusão imediata de que a regra é a interdição parcial. Então, nesse sentido, seria muito conveniente a revisão para que essa regra ficasse sendo a primeira coisa, ficasse bastante clara para a leitura dos operadores do direito, porque hoje ela exige, como eu estou dizendo para vocês, esse exercício de interpretação. O código ainda, apesar de falar apenas nos limites da curatela, ele não resguarda, como fez a Convenção da ONU, o direito de decisão da pessoa interditada, o direito da pessoa de ser ouvida. A Convenção da ONU é clara até mesmo na interdição parcial, aliás, perdão, na interdição total. É preciso resguardar o direito de decisão da pessoa com deficiência interditada até mesmo a que está totalmente interditada. Nós, gente, vocês aqui são pessoas que têm contato com o público formado pelas pessoas com deficiência, dificilmente vocês vão encontrar alguém sem nenhuma vontade, sem condições de expressar absolutamente nenhuma vontade. Ao contrário, são pessoas que estão querendo muito ser ouvidas, são pessoas que querem muito ter a sua contribuição e que, infelizmente, eles têm o lema do nada sobre nós sem nós, mas ainda a regra nas famílias, nas casas, ainda é, não é de total, de se ouvir a pessoa. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil, sei que em muitos casos, a família, às vezes, não tem condições de proporcionar, mas é preciso que se deixe claro esse direito à voz, esse direito à autonomia e que a pessoa tenha essa possibilidade até de levar essa sua insatisfação, por exemplo, para o Ministério Público e que esteja claro na lei que a vontade dele deve prevalecer. Hoje, pelo atual Código Civil, a pessoa pode ser, por exemplo, internada definitivamente, mesmo contra a própria vontade. Se eu tiver um filho, se a gente tiver um pai, um parente, e ele, por exemplo, for interditado total, parcialmente, e a família quiser fazer internação, pela letra fria do Código, a última, a vontade é o do curador. E a pessoa que não quer ser interditada, que não quer ser restringida, para ela é muito difícil de ser ouvida. Bom, um público que se beneficiaria muito da interdição parcial, de maneira mais clara, é o público das pessoas que tem doença mental, que são pessoas que têm, por exemplo, ataques epiléticos, certos surtos de esquizofrenia, pessoas que, às vezes, não têm condições de trabalhar, porque elas têm realmente uma doença mental importante, que as impede de trabalhar, e, por isso, elas são aposentadas, elas acabam recebendo benefícios previdenciários, muitos trabalharam e, depois, acabam tendo que receber esse benefício. para ser aposentado como uma pessoa com doença mental, para que se reconheça num processo que ela tem doença mental, ele tem que ser interditado. Automaticamente, o que os juízes fazem? A interdição total. Então, essa pessoa que tem as faculdades mentais, às vezes, comprometidas parcialmente, mas, intelectualmente, elas são absolutamente capazes, muitas vezes, são pessoas muito inteligentes, essas pessoas querem ter o direito de pegar lá o seu dinheiro, pegar o seu benefício, de comprar alguma coisa, de ter alguma adição, e não, elas acabam ficando sempre nas mãos de um curador, que, muitas vezes, nem é a pessoa que ela confia mais. Então, esse público também seria extremamente beneficiado pelas previsões mais claras e expressas de interdição parcial. eu ando tendo bastante contato com as pessoas ligadas à luta antimanicomial, com as psicólogas que trabalham com esse público, e a interdição para eles vem sendo um constrangimento, vem sendo um drama. Por quê? Porque a regra, infelizmente, é o judiciário, os advogados, irem pela interdição total. Repito, não precisamos mais, hoje, fazer interdição total. Já temos normas admitindo a parcial, mas, como a norma não é muito clara, acaba-se optando sempre pela total, e isso precisa ser, então, de fato, revisto. Outro ponto que precisaria ficar mais claro na legislação é a questão da seguridade social. Não adianta mexer no código civil se não mexermos na legislação previdenciária, porque, hoje, a legislação previdenciária, só prevê a possibilidade de se ter como dependente a pessoa adulta considerada inválida. E o termo inválido é acachapante. Por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa tem uma condição de trabalho, mas não é uma condição integral, total, de trabalho. mas isso não significa que ela não possa realizar pequenas tarefas, ser auxiliar em determinados espaços. Só que, esse trabalho, por exemplo, de auxiliar, de pequenas tarefas, não é um trabalho que vai lhe garantir a mesma pensão que, por exemplo, ela teria se ficasse como dependente do pai. Então, vocês percebem o drama? Eu tenho um filho que tem déficit intelectual por qualquer motivo e ele tem condições de realizar pequenos trabalhos. Mas, se ele não tivesse o déficit intelectual, provavelmente, ele seria uma pessoa que ia fazer faculdade, se formar, ser um advogado, médico, um artista, enfim, ele poderia ser uma pessoa com um rendimento superior e adequado a um adulto que teve aquela formação. Mas, como ele tem o déficit intelectual, ele vai ter um rendimento, às vezes, inferior a pensão dos pais lhe proporcionaria. Então, o pai fica com aquela espada de Damocles. Então, o que eu faço para deixar o meu filho trabalhando? Eu vou abrir mão de uma condição melhor para ele economicamente? Eu vou deixar de interditá-lo por isso? E, então, pela legislação previdenciária, ela é muito nítida, tem que ser inválido. Bom, já fizemos uma consulta a setores administrativos do INSS, e a resposta deles é que, assim, estando interditado, o INSS não vai analisar a espécie de interdição. Estando interditado, o pai vai em vida e inscreve o filho interditado, seja total ou parcial, como dependente. Mas, nós sempre falamos isso para os pais, façam a inscrição do seu filho em vida, porque, depois, você pode dificultar muito a situação do seu filho. E o INSS, nesses casos, já escreveu, já analisou, então, está garantido o direito dele à pensão. Até hoje, a gente não teve nenhum caso de negativa pela interdição parcial. A questão é que temos muito poucos casos de interdição parcial, então, não dá para dizer que vai ser sempre assim. Ao pé da letra, o que está escrito na legislação do INSS é invalidez. e ali não está claro se é total ou se é parcial. É um termo que choca com todas essas políticas de inclusão, de trabalho para qualquer pessoa que possa realizar qualquer tipo de trabalho. O fato dele realizar um trabalho não deve ser um impeditivo para que ele colha as salvaguardas legais. Ainda que, por exemplo, se a legislação prevê que, estando ele interditado parcialmente, podendo trabalhar, por exemplo, a pensão seja descontada daquilo que ele já recebe com o seu trabalho. É um caso a ser pensado, porque a gente também não quer nenhum tipo de enriquecimento ilícito, nenhum tipo de locupletamento das pessoas se valerem indevidamente da sua condição de interditado. Mas é preciso pensar na realidade. Eu sou uma servidora pública. Se o meu filho for interditado totalmente, ele vai ter direito à minha pensão. E, de novo, eu não sou tão velha assim, mas eu ainda sou do tempo que a gente tinha aposentadoria integral. Então, é uma situação muito difícil e eu sei que por mais capaz que ele seja, por mais que ele tenha condição, ele dificilmente vai exercer a profissão que ele exerceria se ele não tivesse uma síndrome de Down. Não é? Então, a gente tem que ter o pé na realidade e a lei é para garantir esse tipo de situação sem nenhum benefício excessivo, mas com os pés na realidade. a gente tem que tentar verificar aquilo que é melhor. E eu vejo que a interdição parcial é realmente a solução. Hoje, o que eu escrevi no meu livro, os meus textos estão na internet e que as pessoas que estão fazendo após esse novo Código Civil pedem expressamente para o juiz. Pedem interdição parcial e na hora da sentença dizer que ele fica interditado parcialmente e que ele fica sendo considerado parcialmente incapaz nos termos de como se fosse uma pessoa de 16 a 18 anos. Então, ele teria a pessoa maior interditada parcialmente, poderia exercer os mesmos direitos que uma pessoa relativamente incapaz, que é o caso da pessoa de 16 a 18 anos. O que acontece com a pessoa de 16 a 18 anos? Ele pode ter uma conta em banco, mas ele vai ter essa conta assistido pelo curador. Ele pode assinar uma procuração, ele pode vender, alugar o imóvel, mas ele vai sempre estar assistido pelo seu curador, mas ele pratica o ato junto. Isso é que é interessante. Ele pode votar voluntariamente, ele pode votar ele pode ser dependente da Seguridade Social, ele pode ser dependente para fins de plano de saúde. Então, uma excelente solução seria equiparar essas pessoas interditadas parcialmente à mesma previsão que já existe hoje para os relativamente incapazes entre 16 e 18 anos. Bem, vou aqui encerrar meu tempo. Como é que está, deputada? Está terminando. a gente vem lá de São Paulo, acorda 4 e meia da manhã e vem aqui falar 20 minutinhos, mas eu venho, deputada, sabe por quê? Porque é muito importante essas suas iniciativas, eu confio nelas e eu tenho certeza que a gente está fazendo uma coisa boa. Então, a gente vem. Olha, eu queria contar aqui para vocês esse caso aqui do Alexandre, que é um rapaz de 26 anos e que tem síndrome de Down. Nadador, tem mais de 200 medalhas, trabalha, uma pessoa que ajuda demais a mãe e a mãe, apesar de ser funcionária pública e tudo, não queria de jeito nenhum fazer a interdição total do Alexandre, porque queria continuar vendo o Alexandre com a possibilidade de ter uma conta em banco, de realizar os atos da vida civil, ainda que com acompanhamento dela. e aí ele precisou viajar para um campeonato mundial de natação na Europa e precisava tirar o passaporte. E na hora de tirar o passaporte foi aquela confusão lá, porque por ter síndrome de Down entendiam que ele deveria ter alguma salvaguarda legal para poder tirar o passaporte e viajar sozinho. Então, a mãe procurou a prima, acho que é a prima, que é a advogada, a doutora Cláudia Gondim, que foi na internet e olha só que legal, e achou os textos da doutora Eugênia defendendo a interdição parcial. Então, ela escreveu assim, qual não foi a minha surpresa e alegria ao descobrir essa possibilidade da interdição parcial? E aí, ela foi, estudou o tema, fez a interdição, o juiz deu, deu, e, deixa eu verificar aqui, o que que ela colocou, ela disse que, sendo o Alexandre uma atleta de alto nível, possuindo todas essas medalhas, que é músico, que já possuía título de eleitor, eles ficaram extremamente felizes, né, em descobrir que havia solução na legislação, que pudesse manter essa independência dele, que desse para a mãe essa tranquilidade em relação ao futuro, e, e assim foi feito. E aí, essa doutora Cláudia escreveu esse artigo, e pôs na internet, disponível para todos, né, é muito difícil a gente achar os casos de interdição, porque todos correm sob segredo de justiça. Então, mesmo a gente fazendo a pesquisa, a gente não consegue exatamente descobrir o que tem a respeito. E ela colocou tudo na internet, então a gente tem aqui um exemplo de que isso pode acontecer na prática. Então, ela escreveu um artigo dizendo que o objetivo é alertar e orientar a população, principalmente os parentes, advogados, juízes e membros do Ministério Público, sobre a possibilidade de interdição parcial das pessoas, no caso, com síndrome de Down, e da importância de aperícia atestar que a incapacidade pode ser apenas parcial, porque de fato são pessoas capazes, que têm sim discernimento e isso deve ser respeitado e a legislação está aí para garantir que pessoas como o Alexandre e tantos outros continuem podendo exercer atos de cidadania sempre de acordo com sem perder as proteções legais. Era isso, deputada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Eugênia. Obrigada, inclusive, por toda a dedicação ao tema e pelo sacrifício disso aí, tão de madrugada de casa, só chegou correndo, foi direto para o toalete ali para se recompor, para poder vir aqui para a frente da TV, nós que estamos ao vivo na internet. Realmente, eu acho importante a gente fazer essa discussão desses temas que são, infelizmente, pouco conhecidos da sociedade, mas que tem uma grande parte da população que está sofrendo por conta desse desconhecimento. Então, a gente já fez algumas audiências com uma da surdo-cegueira esse ano, aliás, dos surdos oralizados, e temos a previsão de fazer a de surdo-cegueira. Antônio José, aqui da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, já nos deu uma, nos fez uma sugestão para a gente discutir a questão do nanismo também, que é um público muito grande da nossa população e que, como eu falei, às vezes passam imperceptíveis, invisíveis, né, na sociedade. Então, a gente precisa trazer essa problemática porque nós somos pessoas e assim deveremos ser vistas pela sociedade com direitos, com deveres, com obrigações, mas com direitos que precisam ser respeitados como cidadão. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, agora eu vou passar a palavra para a doutora Estela Reicher, Reicher, que é advogada daquele escritório que tem um nome meio grandão, que eu não sei pronunciar, e que também é muito conhecedora do nosso tema que estamos debatendo hoje. Antes de passar a palavra para a doutora Estela, gostaria de registrar as presenças da deputada Nilda Gundim, já esteve aqui também a deputada Erika Cocay, está presente o deputado Walter Tosta, ficou lá atrás, não que nem ficar pertinho da gente hoje. Marinette, que é assessora da Secretaria de Direitos Humanos, assessora parlamentar, o assessor Luiz Mandanese, que é assessor da Mara Gabrilli, Marcos Madeira, conselheiro do CONAD, representante do Ministério dos Transportes, Maximiliano Fraga, ele é diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Cota, ativista do Movimento de Pessoas com Autismo, Alexandre Almeida, representante da empresa Esteno, que é a responsável pela legenda em tempo real, nós também não conseguimos colocar essa tecnologia também ainda nesta audiência, nós temos muita limitação burocrática nesta casa, cada vez que a gente solicita uma tecnologia que ainda não é usada, tem que fazer todo aquele processo e às vezes não dá tempo de cumprir as formalidades. Também está aqui o Luciano, que é assessor do senador Paulo Paim, a Nilza Arete Lima, ativista do Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o verso Milhomen, do Serviço Federal de Processamento de Dados. Doutora Estela, a senhora tem a palavra. Eu gostaria de pedir dois minutinhos para me retirar, gostaria de chamar a deputada Nilda para presidir a sessão na minha ausência. São cinco minutos, eu prometo retornar logo, os meus ouvidos estão aqui. podem começar, doutora Estela, se expulsão. Então, eu queria tomar o som. Então, primeiramente, cumprimentar a todos da mesa, e dizer que é um prazer estar aqui para conversar com vocês hoje. Eu acho que, complementando um pouco a fala da doutora Eugênia, uma coisa que é importante de trocar com vocês sobre a questão da capacidade legal é que a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência foi internalizada no Brasil como norma constitucional, isso todo mundo já sabe. Essa convenção traz algumas coisas bastante interessantes e de vanguarda. E que, eu acho que traz, na verdade, elementos para a gente pensar o quanto o sistema de interdição hoje, a gente deve insistir na manutenção do sistema de interdição, ainda que por um período, ainda dentro de um olhar transitório, o quanto ele deve ser mantido o quanto talvez a gente deveria pensar em avançar um pouquinho mais e talvez rever a necessidade de manutenção do sistema de interdição. Por quê? Quando a gente fala da capacidade legal, como é que a convenção trata da capacidade legal? A convenção fala da capacidade legal envolvendo dois elementos. Então, um elemento é a capacidade de ter direitos, então, é o direito de ter direitos, que isso o nosso Código Civil também já reconhece, quando fala da personalidade jurídica, todo mundo é, todos são capazes de ter direitos e deveres na ordem civil. E um outro elemento, que é o elemento da capacidade em si, que é o quê? O potencial para exercer esses direitos. Esse olhar duplo, essa dupla dimensão através da qual a capacidade é tratada na convenção, é muito interessante, porque todo mundo sabe que direito garantido, assegurado, formalmente, as pessoas com deficiência já tem, não só em função da convenção, como a própria legislação brasileira é extremamente ampliada no que se refere à proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A questão em voga, quando a gente fala da capacidade legal, é muito mais relacionada ao exercício dos direitos. Então, como é que eu possibilito que todas as pessoas, com e sem deficiência, possam plenamente colocar em prática os seus direitos? Uma outra coisa interessante é que, quando a gente fala da capacidade civil, existe uma tendência muito grande a gente associar diretamente o exercício da capacidade civil, da capacidade legal, às dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência intelectual. Eu acho que é super importante frisar que, quando a gente fala em capacidade legal, a gente não está se restringindo ao exercício da capacidade legal das pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente está também se referindo às pessoas que têm alguma deficiência sensorial, por exemplo, as pessoas surdas, as pessoas cegas, que também, em determinadas situações, inclusive no próprio ordenamento jurídico brasileiro, são tolhidas. Quer dizer, não conseguem praticar todos os atos da vida civil em função da deficiência. E eu acho que esse é o maior ponto. A visão que a convenção traz é vamos desvincular a ideia da incapacidade civil da noção da deficiência. A gente não pode mais tratar incapacidade como sinônimo de deficiência. Em relação à questão intelectual mental, é legal também colocar o seguinte. Na época em que se formulou a convenção, houve uma discussão muito grande para se definir quem seria o público beneficiário dessa convenção. Quem são as pessoas com deficiência? No texto oficial da convenção, que está, é o texto que está no decreto 6949, as pessoas com deficiência dentro do rol das pessoas que são consideradas pessoas com deficiência, encontram-se as pessoas com deficiência intelectual e a legislação contemplou também o termo mental. Por que o termo mental foi contemplado? Nas discussões na ONU para a elaboração do texto da convenção, o grupo dos sobreviventes da psiquiatria queriam, de alguma forma, que o direito deles também fosse contemplado. Então, como não houve um consenso muito firme em relação a isso, o que se definiu? Na convenção, a gente vai deixar os dois termos, intelectual e mental. Cada país, assim que internalizar o documento, vai definir quem é que está incluído nesses dois termos. Por que eu coloco isso? Porque as questões de saúde mental que a doutora colocou, de fato, esse público também precisa ser abarcado e precisa receber um tipo maior de proteção que hoje na legislação brasileira não tem. Então, quando a gente pega, por exemplo, a definição do decreto 5296, todo esse público que ou adquiriu a deficiência depois dos 18 anos ou não tem uma deficiência que seja enquadrada como deficiência intelectual não pode ser beneficiário de nenhuma política pública na área dos direitos das pessoas com deficiência. Sobre a questão da interdição, eu acho que é interessante pontuar que o artigo 12 da convenção, quando ele fala que todas as pessoas são reconhecidas igualmente perante a lei e gozam de capacidade legal e igualdade de condição com as demais pessoas, é claro que a gente não tem a ilusão de que todos os países vão terminar com os sistemas de interdição do dia para a noite e eu nem sei se esse é o melhor caminho. É interessante colocar para vocês que existe um grupo de especialistas de um grupo ibero-americano de especialistas que faz dois anos vem só pesquisando esse tema eu tive a sorte de fazer parte dessa equipe a gente vem estudando e no mundo inteiro as pessoas não sabem exatamente qual é a resposta. Como é que a gente lida com a capacidade legal como é que a gente faz para assegurar o máximo possível de autonomia e independência sem deixar as pessoas com deficiência em especial e as pessoas com deficiência em especial numa situação de vulnerabilidade. O que se busca o que a convenção está trazendo e que é um pouco esse o foco do projeto de lei do deputado Eduardo que a relatoria está agora com a deputada Rosinha é a criação do mecanismo de tomada de decisão apoiada. O que é esse mecanismo de tomada de decisão apoiada? É criar ferramentas para que as pessoas com deficiência possam ao máximo possível ter resguardado a sua autonomia e a sua independência. Que apoio é esse? Quando a gente fala do apoio é ter alguém de confiança por exemplo que possa acompanhar a pessoa na hora que ela precisa assinar um contrato é ter alguém que possa em linguagem facilitada esclarecer para a pessoa com deficiência intelectual do que se trata aquele documento do que se trata aquele contrato para que a pessoa possa manifestar na verdade não só a sua vontade a sua opinião mas que ao máximo possível se consiga permitir que as pessoas com deficiência possam tomar decisões. Em termos práticos e por que isso é importante? Porque hoje em dia no Brasil existem uma série de restrições havendo em relação aos direitos das pessoas com deficiência então quando a gente fala por exemplo de esterilizações forçadas quando a gente fala de internamentos forçados quando a gente fala das pessoas não conseguirem exercer o seu direito de casar de ter filhos quer dizer por que uma pessoa com deficiência intelectual não pode casar? Não pode ter filhos? Por que é tão difícil isso? Então assim a gente vive um momento que a sociedade brasileira está caminhando eu acho para promover algumas mudanças na legislação só que para isso é preciso que a gente entenda o significado dessas mudanças então se a gente começa a entender se a gente parte do pressuposto da capacidade e não do pressuposto da incapacidade se a gente começa a olhar para as pessoas e entenderem que a gente não parte do pressuposto que as pessoas são relativamente ou absolutamente incapazes ao contrário as pessoas podem ser relativas ou absolutamente capazes de praticar a ato da sua vida civil às vezes não sozinhas a gente muitas vezes precisa de apoio quando a gente vai tomar uma decisão em relação a uma questão financeira relevante uma mudança de trabalho a gente também consulta outras pessoas então um pouco da linha do que está se discutindo no projeto é como é que a gente estabelece esses mecanismos de apoio o projeto nem entra no mérito se a gente vai terminar com a interdição ou não vai continuar interditando ou não eu acho que se a interdição parcial como posta hoje fosse de fato utilizada de uma maneira mais ampliada talvez a situação das pessoas com decência fosse muito diferente do que a gente tem hoje mas eu acho que se a gente for pensar um pouco mais para frente se a gente pudesse pensar no mundo ideal será que nesse mundo ideal a gente gostaria que houvesse a manutenção do instituto da interdição parcial será que não está na hora da gente pensar em construir instrumentos e mecanismos que claro salvaguardem os direitos das pessoas por óbvio a gente tem que ter ferramentas para salvaguardar direitos então por exemplo se eu tenho uma pessoa com deficiência visual que precisa assinar um contrato se essa pessoa lê em braile a salvaguarda que o contrato venha em braile porque senão essa pessoa não vai ter autonomia e independência suficiente para poder se manifestar concordar ou não com aquele documento se uma mesma pessoa se uma outra pessoa com deficiência visual se utiliza de um ledor a salvaguarda que ela precisa para assinar o documento se sentindo segura que os direitos dela estão sendo resguardados é ter esse apoio então assim a gente tem que olhar para a questão da tomada de decisão apoiada de uma forma muito específica considerando cada pessoa cada especificidade e buscando ao máximo assegurar a autonomia é claro que não tem uma resposta final para isso eu acho que o fato da gente ter a oportunidade de ter essa audiência e conversar e que as pessoas possam pensar sobre o assunto é como é que a gente coloca na legislação no texto da lei que é um texto fechado ao máximo possível abertura para que as pessoas tenham autonomia e tenham independência para poder se manifestar sobre os atos da própria vida isso é uma coisa extremamente importante e é um exercício muito difícil porque o texto da lei é um texto fechado então como é que a gente coloca no papel essa proteção em relação às medidas de apoio e as salvaguardas o que a convenção coloca também é que em primeiro lugar precisa haver um mecanismo de revisão periódica dessas salvaguardas e dos mecanismos de apoio por quê? porque a situação de cada pessoa pode ser transitória imagine que tem uma pessoa que está num momento transitório da vida em que ela não está podendo se comunicar o código civil fala isso trata dessas pessoas não é justo a meu ver que pelo fato de a pessoa se encontrar num estado transitório em que ela não consiga expressar por si só a sua vontade que ela seja totalmente impossibilitada de praticar atos da vida civil então assim quando a gente fala da capacidade legal isso não está só relacionado às pessoas com deficiência isso está relacionado à situação de qualquer um de nós que algum dia pode vir a sofrer uma internação sofrer um acidente estar no hospital e precisa de alguma forma se manifestar e ter assegurado que aquela manifestação de vontade vai ser uma manifestação de vontade válida seja respeitada e vai ser válida então em relação aos apoios o que a convenção traz e eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso é os apoios são apoios que vão dizer respeito a cada uma das pessoas dentro da necessidade que essas pessoas têm os apoios têm que ser transitórios quer dizer para cada situação a pessoa pode precisar de um apoio diferente e não necessariamente para sempre ela precisa do apoio outro ponto interessante em relação à questão das salvaguardas e do apoio é que é necessário que se reveja periodicamente os apoios que essa pessoa específica necessita porque uma pessoa por exemplo com deficiência intelectual pode num primeiro momento da vida necessitar de um tipo de apoio e num segundo momento necessitar de outro tipo de apoio então hoje quando a gente fala por exemplo do mecanismo da interdição o que acontece na prática é que uma vez dada a sentença não se tem um mecanismo que revê essa decisão quer dizer o quanto a pessoa ainda precisa estar 100% interditada ou não mais precisaria estar 100% interditada o mecanismo de revisão periódica das interdições não existe e a gente precisa pensar em como criar alternativas para repensar isso como é que a gente resolve uma situação agora e permite que essa situação seja revista de tempos em tempos um outro ponto que eu acho que é interessante de salientar é que quando a gente fala da interdição todo o amparo para a concessão para a declaração da sentença de interdição ela tem como base um parecer médico então o olhar que se tem sobre a pessoa que está sujeita à interdição é um olhar eminentemente médico tem um laudo médico que vai testar tecnicamente a deficiência e não leva em consideração na prática assim as habilidades que a pessoa tem as potencialidades que a pessoa tem quer dizer uma mesma se a gente pegar duas pessoas por exemplo com síndrome de Down não necessariamente elas tem a mesma facilidade para lidar com determinadas situações do dia a dia isso tudo depende do que? do estímulo que teve quando criança de estar ou não estudando de estar incluída ou não isso tem que ser considerado então quando a gente fala da criação de mecanismos de tomada de decisão apoiada é muito importante que a gente conte também com o auxílio de outros profissionais que não só profissionais da área médica porque toda essa visão da convenção do modelo social de direitos humanos que a convenção traz é muito no sentido de não vamos mais olhar a deficiência como uma questão médica a gente está falando de pessoas antes de falar da deficiência existe uma pessoa então como é que a gente avalia quais são as potencialidades quais são as habilidades que essa pessoa tem aonde ela tem mais dificuldade aonde ela tem mais facilidade e a partir desse reconhecimento que precisa contar a meu ver com apoio talvez de uma equipe de psicólogos ou de assistentes sociais quer dizer não é só um médico que vai dar um diagnóstico não é só um código então tem que ter uma olhada para a pessoa para quem ela é e para o que ela é capaz ou não sozinha com autonomia de realizar e aonde ela precisa do suporte eu acho que enfim eu vou me restringir a fazer esses comentários para que a plateia também possa participar e estou à disposição obrigada doutora Estela Reck realmente a senhora fez uma exposição muito lógica lúcida eu acho que tem que haver uma revisão total uma mudança mudança completa porque todos esses assuntos que a senhora topou realmente é o que a gente sente no dia a dia a necessidade premente de modificar eu acho que o deficiente como a senhora disse às vezes você é deficiente para umas coisas e não é deficiente para outras e fica prejudicado quer dizer fica inteiramente anulado como ser humano então isso tem que ser analisado urgentemente obrigada eu passo a palavra para o nosso doutor Antônio José Ferreira secretário nacional secretário nacional da secretaria nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência nordestino de Pernambuco meu vizinho da Paraíba olha aí pois é bom dia a todos e a todas eu faço aqui uma saudação a nossa deputada Nilda Gondim que representa o estado da Paraíba a única mulher da bancada da Paraíba eu saldo aqui a nossa advogada a doutora Estela e a nossa professora que tanto tem contribuído com esse debate com outros debates acerca da inclusão das pessoas com deficiência a doutora Eugênia bom eu também queria parabenizar a deputada Rosinha e o deputado Mandetta pela iniciativa da audiência pública por estarem trazendo sempre esses temas que são um pouco discutidos ainda em nossa sociedade é notório que depois que se constituiu a frente parlamentar sobre os direitos das pessoas com deficiência tão bem conduzida pela nossa deputada Rosinha nós temos experimentado iniciativas como estas hoje aqui de estarmos debatendo temas que antes que outrora não vinham sendo discutidos nessa casa e a câmara é a caixa de ressonância da vontade do povo e é importante que sejam feitas essas discussões e eu estava já sugerindo a deputada Rosinha também aqui uma discussão sobre nanismo e outras discussões que a gente precisa estar fazendo bom depois de ouvir a doutora Esther e a doutora Eugênia fica até difícil a gente falar porque elas já já tocaram muito profundamente sobre o tema mas eu queria trazer aqui apenas uma reflexão sobre essa questão depois que o Brasil ele consolida uma uma legislação que garante os direitos das pessoas com deficiência que teve seu ápice a partir de 88 indo até a convenção da ONU até a ratificação da convenção da ONU eu acho que é necessário fazer uma reflexão agora de como implementar esta legislação já tão rica como fazer com que os artigos escritos no papel possam se tornarem realidade na vida das pessoas eu acho eu acho que esse é um grande desafio que nós temos enquanto governo enquanto sociedade de ver isto de forma clara e efetiva a convenção ela traz já decantado aqui várias questões referente a consolidação desses direitos mas quando se trata da capacidade legal ele é muito mais claro no artigo 12 e como muito bem disse a oradora que nos antecedeu é um tema que muitos países estão discutindo porque ainda não se tem um modelo ideal e nós aqui no Brasil estamos iniciando esse debate iniciando esse debate precisamos debater mais e por que é que isso tem se dado justamente por conta da terrível invisibilidade que tem ao longo dos anos assolado as pessoas com deficiência e sobretudo aqui as pessoas com deficiência intelectual que por não terem o direito de usufruir deste protagonismo não tem condições não tem tido condições de fazer essa discussão esse debate ora nós estamos aqui fazendo a discussão isso é uma coisa extremamente importante mas nós não temos aqui nesta mesa um legítimo representante deste segmento para poder fazer esse debate conosco nós não trouxemos aqui como falou o deputado não trouxemos o João nós não conseguimos trazer aqui o Alexandre que a deputada que a nossa querida doutora Eugênia falou e outras pessoas que certamente teriam condições de estar colocando aqui também o seu ponto de vista porque eu sou daqueles deputada Rosinha votou a deputada Rosinha? ah, votou que defendo que quem melhor discute o tema é quem sente o sapato apertar no pé não é verdade? então o nada sobre nós sem nós eu acho que tem que estar sempre em voga nessa questão então acho que na próxima a gente pode ouvir mais aí eu faço também a seguinte reflexão a interdição parcial conforme defenda aqui a doutora Eugênia eu acho que é o que nós temos hoje de mais factível considerando a legislação que já temos o o espaço que temos para isso no código civil talvez fosse o caminho mais perto de termos caminho mais curto para termos digamos assim minimizado esta situação devemos minimizar essa situação de flagrante violação dos direitos dessas pessoas a interdição total na maioria dos casos seguramente é uma profunda violação porque estas pessoas não tem sequer o direito de escolher quem será o seu tutor quem será o seu tutor e muitas vezes esta pessoa se constitui não é ou pela representação do patriarcado familiar ou muitas vezes não é pela força da palavra do poder de argumentação e nem necessariamente nem sempre é esta pessoa constituída pela vontade do tutelado então assim a gente precisa de fato fazer essa discussão fazer aqui ao final vou deixar aqui alguns encaminhamentos para que a gente possa dentro da realidade brasileira do que temos para hoje conseguirmos avançar um pouco mais acho que ainda não avançamos nesse sentido precisamos avançar mais é legítimo que as pessoas com deficiência sobretudo quando a gente migra do aspecto do aspecto da saúde para o aspecto do social do aspecto médico para o aspecto social quando há essa mudança que sejam verificados estes apoios para as pessoas para que elas minimamente possam tomar as suas decisões agora que apoios o apoio que está o mecanismo que retrata o PL 1263 não é isso deputada acho que é isso 1263 2063 que a senhora é a relatora eu fico eu li o o PL e eu fiquei pensando mas será que de fato com esse mecanismo aqui estas pessoas vão ter autonomia porque está remetendo na minha avaliação eu não sou jurista na minha avaliação não há grande mudança aqui não há grande mudança porque está remetendo a duas pessoas da família está certo talvez dois seja melhor que um tem um livro que diz quem tem dois tem um quem tem um não tem nada dois tudo bem mas será que que é este o fato de considerar da família será que isso é o suficiente será que não é esta família que historicamente também tem empaudado esses direitos que tem limitado esse cidadão que tem coibido o seu direito de cidadania e agora vamos entregar a esta família bom é um tema é uma reflexão que a gente precisa fazer as pessoas com deficiência intelectual ao longo da história elas tem se desenvolvido mais de acordo com o poder de conhecimento de entendimento que tem essa família quando a família entende que tem que lhe dar o poder de deliberar dentro daquilo que lhe é capaz essas pessoas tem uma qualidade de vida melhor agora quando essas pessoas são repreendidas no mínimo que fazem remetendo a sua incapacidade muitas vezes bem maior a ferida pela família do que mesmo pela condição dessa pessoa dizendo assim ó cala a boca tu não sabe de nada não é por aí de forma grosseira e agressiva tu é maluco tu não sabe o que diz e isso é uma grande violação e a gente tem assistido isso temos assistido isso por aí afora eu não estou falando aqui só das das violações que nós temos nos grandes centros mas a gente sabe não sei se a deputada Anilda está aqui ainda que nos nos grotões do Brasil é assim que funciona daí para pior a senhora sabe disso não é verdade pois é e muitas vezes as pessoas com a grande capacidade de ir à escola de exercer seu protagonismo tem sido digamos assim coibidas impedidas de exercer o seu direito de cidadania se a pessoa tem condição de escolher apenas a cor de sua roupa que escolha se ele tem a condição de escolher o que quer comer que escolha se ele tem a condição de escolher que quer passear a partir das duas horas da tarde e que não quer sair de manhã que seja lidado esse direito agora quando é que nós vamos ter essa sociedade preparada para esse entendimento é questão de cultura também vamos ter que trabalhar muito para isso ora se nós deputada Rosinha que estamos digamos assim em outros segmentos da deficiência já temos tantos nossos direitos feridos nós que que argumentamos que falamos que nos auto representamos temos essa condição ainda pouco doutora Eugênia um amigo nosso foi pai de uma criança e não pôde registrar porque era cego o cartório disse que ele não podia registrar o filho porque era uma pessoa cega que ele não tinha capacidade para isso não é? então você veja outro dia eu fui no cartório assinar um documento e disse não você tem que ter aqui uma pessoa para testemunhar que o senhor está assinando mas não é possível você não está vendo que eu estou assinando não é? precisa de um negócio desse então tira uma foto pois é pelo amor de Deus disse não mas é porque está escrito no céu disse meu amigo pelo amor de Deus então fiz ali uma argumentação convenci resolvi o problema mas é sempre um exercício de paciência e eu sou muito desse que defende que a sensibilização vale mais do que o pé na porta porque nessa hora dá vontade de derrubar a porta o balcão mas não vai resolver o problema não vai resolver é ao contrário daqui a pouco vão querer interditar não então com muita paciência a gente conseguiu reverter a questão mas assim gente é a cultura é a cultura da incapacidade que ainda está sobre nós e quando a pessoa tem o estigma quando ele recebe o estigma da incapacidade mental aí é que a situação é muito mais agravada e outra coisa com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da saúde não tem nenhuma crítica eu acho que são pessoas que ao longo do tempo tem contribuído muito mas qual é a condição agora eu vou falar de capacidade qual é a capacidade que uma pessoa que foi à faculdade estudou que ele tem de ir com o diagnóstico dizer da minha real capacidade ou da minha real incapacidade isso é uma coisa geralmente que caminha também que transita também pelo subjetivo é naquele momento e depois as pessoas tem comportamento também diferentes transitórios depende muito do momento tem momento que você está triste tem momento que você está alegre tem momento que você está deprimido tem momento que você está muito bem então é o momento que você está vivendo ali então tudo isso a gente tem que considerar por fim para não não me aprofundar muito porque acho que é importante que a gente ouvir as pessoas eu acho deputado Rosinha que a senhora não estava aqui mas eu já lhe parabenizei pela iniciativa e eu queria lhe fazer aqui um desafio e eu quero lhe ajudar também vamos fazer vamos tentar aqui com a câmara fazer 5 audiências públicas no Brasil uma por região que a gente pudesse discutir mais esse tema e ouvindo ainda melhor a base desse segmento as famílias as próprias pessoas com deficiência intelectual a gente pode fazer uma lá em Campina Grande a deputada Nilda ali nos ajuda hein deputada não é o que a senhora acha não é a gente pode fazer pelo menos uma louvável iniciativa não é debater mais ouvir mais questionar mais exatamente para que a gente possa esclarecer mais dentro da realidade brasileira dentro da da legislação brasileira não é melhorar mais esse essa iniciativa louvável do deputado Eduardo Barbosa mas que a gente possa ter uma condição que as pessoas com deficiência intelectual deficiência mental possam ter maior legitimidade e a condição de exercer o seu direito e alcançar assim sua cidadania muito obrigado e a gente fica aqui com vocês para ouvir mais obrigado Obrigada Antônio José eu acho que é importantíssima a sua sugestão vamos conversar agora a Nilda está aqui deputado Walter também os dois são dessa comissão conversar com o deputado Mandetta ver a viabilidade de realmente sair um pouco daqui do âmbito do congresso e ouvir a população mais nas regiões do país interessante eu acho que a gente nem faria só sobre esse tema mas sobre alguns outros temas numa única audiência que a gente possa estar ouvindo realmente as pessoas com deficiência até porque aqui a prerrogativa de debate é do parlamentar e não da sociedade acho que é importantíssimo assim acatar da sua sugestão bom já está presente aqui com o fundo da nossa mesa o Francisco Alexandre Dourado Mapurunga que é diretor da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas com Autismo um abraço houve um atraso no voo ele só conseguiu chegar agora mas eu desde desalegradeço o empenho por ter chegado aqui para ter chegado aqui antes de passar a palavra para você eu gostaria de registrar a presença da doutora Laís Lopes representante da Secretaria Geral da Presidência da República também da doutora Simone consultora legislativa desta casa ela que tem nos ajudado muito ela que tem vasto conhecimento sobre os direitos da pessoa com deficiência tem sido realmente a nossa como é que a gente diz salvadora da pátria em algumas questões aqui bem polêmicas e também está a doutora Ana Cláudia Monteiro subsecretária da pessoa com deficiência do município do Rio de Janeiro representando a secretária Jorgetti bom pelo avançado do tempo a gente já estava aqui ansioso para escutar também passo logo a palavra para o doutor Francisco Alexandre Olá bom dia muito importante esse momento gostaria de agradecer a oportunidade e cumprimentar a deputada Rosinha o secretário Antônio José companheiro de longas datas doutora Eugênia minha amiga companheira de luta Estela e tantos outros companheiros aqui presentes queria todos cumprimentar a todos na pessoa do meu companheiro de abraça Fernando Cotar que está compondo a mesa vice-presidente da abraça para o centro-oeste e sem deixar de sentir a presença de outros tantos companheiros do movimento de luta aqui presente mas enfim a gente está falando de um dos pontos mais sensíveis da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência é um dos pontos mais delicados da convenção a gente não pode deixar de falar que o Brasil ratificou a convenção já vai fazer quatro anos já ratificou em 2008 e a gente trabalhou pouco a gente a implementação segue a passos lentos principalmente no que se refere a mudanças no legislativo e hoje a gente está num momento muito importante uma discussão muito importante que é a discussão da capacidade legal a gente mudou pouco no que se refere a definição de pessoa com deficiência a gente trabalhou pouco isso o que é criminalização baseada na deficiência tudo isso está caminhando a passos lentos e esse é um ponto muito sensível para toda a convenção para toda a convenção mas é um ponto que tem que ser trabalhado com o maior cuidado possível eu tive a oportunidade de estar de acompanhar duas revisões de países que prestaram contas da implementação um foi a Espanha e o outro foi o Peru e uma das questões que se faz durante é o que você está fazendo para garantir o reconhecimento igual perante a lei das pessoas com deficiência e uma das a Espanha tinha feito muitas coisas tinha atualizado a legislação e a resposta que foi a gente entende que o nosso sistema de curatela é a salvaguarda é isso e foi interessante porque eu estava lá na sessão do comitê estava presente e a gente ouviu um burburinho que não é comum o pessoal fez você considera que o seu sistema de curatela é o reconhecimento igual é a salvaguarda então eles levaram um puxão de orelha e a mesma coisa se repetiu com o Peru então ao mesmo tempo não existe no mundo nenhum país que esteja completamente de acordo com o que se diz a convenção então o que a gente vai fazer como a gente pode fazer agora no Brasil isso tem uma prerrogativa especial porque os países assinam acordos internacionais eles se complementem a implementar mudadas as leis as políticas e as práticas quer dizer as leis elas tem que ser mudadas para ficar de acordo com os padrões internacionais as políticas o executivo tem que fazer para que isso se torne efetivo e as práticas nós familiares a sociedade temos que nos adaptar a esses princípios para que a sociedade se torne de acordo com isso mas então como isso como a gente atingir esses padrões como nós eu acho que é isso que a gente está fazendo esse ponto é crucial porque a capacidade legal das pessoas com deficiência isso já foi discutido também muitas vezes com relação a mulher em muitos países elas não exercem capacidade legal tem que perguntar ao marido se pode fazer não tem direito a assinar contratos então do que a gente está falando do direito de exercer direitos do direito de assinar ratos do direito de ir e vir então para exercer esse direito é simplesmente não interditar que perguntas a gente tem que fazer para para simplesmente ser possível que as pessoas com deficiência ou que as pessoas com deficiência em psicossocial que no Brasil nem são consideradas pessoas com deficiência ainda que é outro desacordo com a convenção possam ser exercer sua capacidade legal plena então essa é uma questão então assim eu acho que a gente tem que começar a tratar essa questão com cuidado mas a gente não precisa pensar que a gente vai ter a resposta imediata e nem pensar mesmo que nós fôssemos todos aqui iluminados todos aqui tivéssemos o dom de ser ótimos pensadores e legisladores que mesmo que a gente conseguisse sair aqui com um texto perfeito que esse texto iria resolver todos os problemas que tem o nosso secretário falou muito bem isso demanda muitas vezes mudança de consciência das famílias isso mudança mudança de pensamento quer dizer é uma mudança de como a sociedade inteira enxerga as pessoas com deficiência então é uma mudança das próprias pessoas com deficiência é uma mudança das famílias e é uma mudança de como o nosso sistema legal enxerga as pessoas com deficiência então assim uma das questões que eu acho que é importante que nós devemos fazer é porque hoje em dia e aí não é só o código civil hoje em dia a gente tem outras legislações atreladas que dependem da interdição que estão ligadas então a gente vai mudar o código civil como é que vão ficar as outras legislações que existem então a gente tem que pensar também nos efeitos coletorais de qualquer pensamento mas voltando aqui eu estava pensando por que que as pessoas com deficiência são interditadas são interditadas porque os pais eles querem restringir os direitos delas porque eles não gostam tem dois casos que eu imaginei que eu vinha pensando desde que fui convidado a falar aqui e a gente já vinha avaliando isso há algum tempo um caso são as famílias pobres que por exemplo são beneficiárias do BPC isso a gente já vinha discutindo há algum tempo porque o BPC o LOAS ele não é não exige que a pessoa seja incapaz legalmente para ser recebida mas a família vai ela dá entrada quando a pessoa geralmente é menor de idade e quando ele chegar aos 18 anos o banco se a pessoa não sabe escrever ou não sabe se expressar de maneira tradicional o banco exige que alguém assine por ela e a pessoa não existe meios tradicionais para que a pessoa assine então a mãe tem que entrar na justiça para que ela seja responsável para assinar aquele contrato para administrar os bens daquela pessoa e aí ela entra com o pedido eu estava conversando outro dia com o Mark que ele disse que algum tempo atrás ele também não podia ele é cego ele não podia administrar os bens dele no banco então é muito mesmo um problema de tecnologia é um problema de falta de comunicação de como você entender o que aquela pessoa quer então esse é um problema esse é um problema específico de como a pessoa vai poder ter acesso àquele recurso é um problema muito sério não é um problema simples de resolver mas o problema das pessoas pobres é ter acesso ao BPC é ter acesso ao dinheiro que ela tem dinheiro direito muitos que tem acesso ao BPC e podem escrever não chegam a ser interditados uma preocupação que as pessoas têm é quem vai cuidar dele depois que eu morrer quem vai cuidar dele isso é um problema muito sério porque ao mesmo tempo que você garante o benefício garante que aquela pessoa vai dar o benefício você põe a pessoa num estado de extrema vulnerabilidade eu posso citar vários casos vários casos que a gente tem acesso porque às vezes a pessoa fica numa situação de abandono cai numa instituição de longa permanência e ela não pode simplesmente dizer eu quero sair daqui ela fica sob a tutela do estado e ela não tem meios legais para se representar e dizer eu quero morar em outro lugar e ela tem direito pela convenção mas o outro artigo da convenção que é o artigo 19 não está plenamente implementado que é o direito à vida independente e inclusão na comunidade então as coisas estão interligadas a gente tem que pensar na capacidade legal mas a gente tem que pensar em como isso afeta os outros direitos que a pessoa tem o outro caso são os casos das famílias de classe média que através da interdição eu tenho um menor eu tenho uma pessoa um filho menor de 21 anos que ele é meu dependente ou eu tenho um maior de 21 anos incapaz que eu possa abater meu imposto de renda ou que pode ter acesso a uma pensão então isso a pessoa faz não é porque ela é ruim é porque ela quer garantir uma melhor qualidade de vida para a pessoa então como ela garante isso ela garante a melhor qualidade de vida de um lado e por outro ela põe a pessoa numa situação de vulnerabilidade são como são postas as cartas como está colocado outro dia saiu uma lei no Ceará que garante desconto no IPVA para quem tem deficiência física para quem tem uma série de deficiências e também para pessoas com autismo e para quem tem as pessoas com autismo desconto é estendido para o curador ou seja eu fiquei pensando poxa como isso vai isso é bom porque a gente tem despesas as pessoas tem despesas e tal mas isso vai incentivar que as pessoas quem não tem ainda vá buscar a interdição legal quer dizer você tem um problema implicado nisso daí é um problema que a gente e aí a gente tem dois aspectos a gente está falando do aspecto social pessoas pobres e pessoas de classe média pessoas ricas pessoas que adquirem benefícios não estou dizendo que são benefícios injustos mas que existem motivos reais para você buscar isso daí mas também tem outra questão a questão de como a pessoa se expressa nisso daí nesse fato como a pessoa em questão no qual a família entra e ela se se coloca como ré para ter seus direitos civis casados tem gente que dessas pessoas tem gente que não se expressa de forma tradicional a gente não pode dizer que ela não tem vontade que ela não tem vontade mas que ela não se expressa de uma forma tradicional ela pode não falar mas ela tem vontade ela prefere uma coisa a outra outro dia eu vi um estudo acho que da USP que dizia que pessoas com síndrome de Hett eles colocavam lá perguntava eles tinham um eye tracking um aparelho de eye tracking aí eles diziam você quer você gosta olha para o vermelho aí a pessoa olhava para a cor vermelha tinha várias opções ou seja a pessoa entendia o que estava acontecendo ela não conseguia falar por conta da limitação dela do impedimento que ela tinha então você você não entende o que ela está dizendo o que ela quer dizer isso não quer dizer que ela não tem uma vontade então é uma limitação dos recursos que não tem isso não quer dizer que com o avanço tecnológico ou que se você discutindo você não consiga avançar nesse sentido o problema do nosso sistema atual é que quando você interdita não parece não haver caminho de volta parece que isso não é revisado parece não buscar formas e a pessoa fica vulnerável a uma série de coisas quer dizer uma série de situações fica vulnerável a violência sua opinião sobre si mesmo não é escutada ela pode ser escutada a família pode escutar mas não há garantia que isso aconteça quer dizer pode haver conflito de interesses nisso aí os pais a maior angústia do pai a gente conversa com muitas famílias a respeito disso a família muitas famílias não vão atrás da interdição elas vão com dor no coração será que é isso o certo mesmo muitas famílias recebem a notificação de que o filho não tem mais o direito de votar e aí digo eu não vou comunicar isso e parece que há um um erro um problema de comunicação entre o sistema eleitoral e o outro e os filhos continuam votando eles continuam exercendo o direito do voto e isso é muito importante isso no caso dos autistas que eu conheço que conseguem votar porque eles gostam de fazer isso mas enfim continuando aqui a convenção ela traz uma nova questão para esse paradigma a gente sai do pressuposto que elas não têm que elas não têm ou não podem e que elas estão sobre esse sistema para a própria proteção dela a convenção ela diz o que que todas elas têm o exercício da capacidade legal e que elas têm que ser apoiadas para exercer esse direito e aí a gente tem que estabelecer um sistema de salvaguardas esse sistema ela dá as diretrizes o como operacionalizar é o mais complicado daí porque não está claro na convenção então está claro como é que vão ser essas salvaguardas ela diz como é que tem que ser tem que ser de acordo com o direito dessa salvaguarda não pode ferir o direito da pessoa essa salvaguarda ela tem que ela tem que garantir o pleno exercício do direito ela tem que ser de acordo com o interesse da pessoa não pode haver conflito de interesses em quem está exercendo essa salvaguarda ela tem que ser revisada periodicamente isso não acontece no Instituto da Interdição atualmente não acontece uma revisão periódica e ela tem que ser e ela tem que ser isenta de conflito de interesses a maior angústia dos pais é o que vai acontecer depois que eu morrer quem vai cuidar do meu filho então infelizmente quando a gente interdita isso e a gente interdita nosso filho a gente não tem garantia de que a gente tirando os direitos civis deles eles vão estar assegurados mesmo que a gente garanta uma boa renda uma boa pensão que a gente conseguiu como funcionário público a gente não sabe se isso vai ser bem usado e a convenção ela dá os instrumentos a gente conseguir um jeito de que os princípios que estão no artigo 12 sejam aplicados ela dá o caminho de que um sistema que vai salvaguardar os direitos inclusive que se tiver uma tecnologia que permita a escuta o melhor interesse da pessoa que está sobre esse sistema que não é de interdição nem total nem parcial não interdita os direitos da pessoa que tem que ser escutado o melhor escolha o melhor interesse da pessoa o interesse escuta tem duas coisas tem a pessoa que consegue se expressar e tem as pessoas que a vontade tem aquelas que não essas duas modalidades vamos dizer essas duas pessoas elas ainda são postas sobre interdição mas aí isso não é não é só por medida jurídica como eu falei antes que a gente vai conseguir falar isso falar conseguir atingir a plena capacidade ou conseguir a realização dos direitos a plena capacidade legal das pessoas eu acho que o nosso executivo a secretaria de direitos humanos a secretaria da pessoa com deficiência tem que desenvolver tem que incentivar o desenvolvimento de métodos do suporte à decisão apoiada de suporte à tomada de decisão isso é importante quer dizer as nossas organizações que antes cuidavam de pessoas elas tem que favorecer a tomada de decisão e o governo ele tem que financiar esses projetos projetos pilotos nessa área eu acho que isso é uma coisa porque não existe não se sabe como fazer as organizações que prestam serviços elas tradicionalmente elas cuidam de pessoas a gente tem que mudar o paradigma em vez de cuidar a gente tem que favorecer a tomada de decisão apoiada para que isso seja possível ao mesmo tempo a gente tem que tomar criar consciência entre pais eu acho às vezes meio temeroso no momento que a gente está no momento que a gente está porque toda a vida que eu converso com famílias existem dois modelos quando eu falo do artigo 12 as famílias ficam consternadas algumas ficam consternadas e parece meu Deus é isso mesmo é um novo jeito de ver o meu filho ou então algumas ficam envergonhadas e dizem assim você quer dizer que tudo que eu fiz na minha vida é errado ficam constrangidas entendeu então existem várias formas de lidar com essa situação e a gente tem muito de criar inconsciência sobre a convenção a Regina Tala é que dizia que é como se tivesse dois chips a convenção traz um novo modelo de pensada e eficiência eu diria que tem vários chips e no Brasil hoje a gente tem aqueles celulares de quatro chips tem um modelo tem um modelo que trata o coitadinho que é o modelo caritativo tem um modelo que trata médico que eles tem que ser tratados a gente tem um modelo social e tem um modelo de direitos humanos a gente convive com isso então a gente tem que fortalecer o modelo de direitos humanos faltam cinco minutos eu estou acabando já eu estou acabando mas eu acho que a gente não precisa a gente tem que a gente tem que enfim eu estou acabando a gente tem que pensar em modelos a gente tem que pensar em favor em como as famílias em como criar essa consciência dentro das famílias se a família tem consciência ela não vai interditar mesmo que o instrumento exista ela não vai interditar desde já ela vai procurar saídas isso é um passo então como a gente pode ter políticas para gerar consciência dentro da família para gerar dentro da família isso é um desafio como a gente vai mudar primeiramente porque se a gente mudar a lei o código civil acabando com a interdição ou mudando ou fazendo uma nova interdição como é que vão ficar as outras leis que dependem da interdição então a gente tem que mudar as outras leis também para que não haja dependência da interdição por exemplo o código as pessoas as famílias elas tem que poder auferir garantir esses benefícios essas ajudas financeiras que são importantes para as pessoas por exemplo acesso aos benefícios acesso a redução de carga horária tudo isso sem que os filhos precisem perder seus direitos civis sem isso então essas outras leis a gente tem que pensar também nessas leis é um assunto é muito complexo sem que o direito da pessoa ela tem que ter acesso ao benefício sem que seu direito fundamental seja violado e aí sim a gente tem que pensar como criar isso que o artigo 12 diz que não é só o seu direito civil a gente tem que criar mecanismo de suporte a decisão apoiada e aí o judiciário ele tem que se aperfeiçoar para revisar essas salvaguardas então é uma situação complexa e a gente não vai conseguir resolver isso e eu acho também secretário que eu acho que às vezes é um pouco um pouco perigoso a gente fazer assim vamos escutar é importante escutar as famílias mas eu acho que é importante que essa solução não se resolva em cinco seminários assim fazer cinco seminários é importante porque vai sair muita informação quer dizer vão contar os casos mas isso vai vir de forma muito bruta então era importante se estabelecer um pensamento contínuo para que essa solução fosse criada não de uma forma pontual mas de um construída uma solução que fosse duradoura e que fosse sólida é uma preocupação porque a gente viveu um pouco isso nos seminários relativos ao estatuto da pessoa com deficiência e a solução vem muito cru vem um problema vem um problema muito sério e aí vem um problema nesse paradigma atual e a convenção ela não é no paradigma atual é no outro paradigma é um paradigma que ainda não tem uma solução concreta e ela tem que ser construída tem os princípios então é basicamente isso que eu queria falar a gente vive num paradigma atual que fere direitos e que põe quando a gente perdita a pessoa ela numa situação de extrema vulnerabilidade mas a gente precisa realmente discutir com cuidado com carinho uma solução para essa situação era basicamente isso não sei se eu fui um pouco confuso mas muito obrigado pela oportunidade obrigada Alexandre mais uma vez pela sua presença pelas suas contribuições Simone consultora da casa Rita minha assessora estou vendo que a responsabilidade é maior do que a gente imaginava acho que a gente até imaginava por isso a ideia de trazer essa discussão para uma audiência pública eu estou relatando o projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa realmente a gente precisa aprofundar mais ainda nessas discussões o que eu enquanto pessoa com deficiência deixando a legislatura um pouquinho de lado tiro assim hoje de lição é que não é só para isso mas para todas as coisas da nossa vida tratar de forma desigual desiguais e assim a gente vai promover a igualdade o respeito a cidadania e a inclusão e aí esse caso é da mesma forma não dá para se pensar embora a gente tenha que achar um texto legal aplicável mas é muito complicado pensar na pessoa com deficiência intelectual né pobre de marredeci né eu vou pensar vou falar até da questão do BPC como a gente vai dizer que aquela pessoa tem capacidade para o trabalho se ela nunca foi a própria família não teve condição e sobrevive daquela renda a mãe é ruim é má a família é ruim porque vai querer que ela fique a vida inteira dependendo dela depende da sobrevivência da família muitas vezes vai dizer que não há necessidade do BPC para a grande maioria das pessoas com deficiência é uma reflexão é uma é uma modificação muito difícil de fazer mas necessária né não é por conta não é só olhando disso que a gente vai permitir que isso perpetue e as pessoas com deficiência continuem sendo podadas dos seus direitos né e enfim dos mínimos direitos de ser estimulada para ter uma vida mais inclusiva na sociedade bom eu queria informar também e agradecer a doutora Adriana Januzzi que é a coordenadora do programa de acessibilidade aqui da casa que se comprometeu em transcrever as notas taquigráficas e também providenciar a janela conversão em libras para constar da gravação que ficará disponível na internet a gravação dessa audiência então vai ter a janelinha em libras com toda a tradução na 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 veiculação desta audiência na internet informar mais uma vez né que está sendo transmitida ao vivo pelo portal E-Democracia a gente já recebeu várias contribuições de perguntas que eu vou passar para os os palestrantes de hoje é tanto papelzinho aqui que eu já estou me perdendo registrar ali a presença de Liane Souza representante do superintendente dos direitos da pessoa com deficiência do estado da Bahia doutor Alexandre Baroni lembrar que a presença de Alexandre Mapurunga doutor Estela como era de João prevista aqui João Carlos a pessoa com deficiência com paralisia cerebral que a gente não conseguiu trazer era uma forma de trazer a sociedade civil para essa discussão também foi iniciativa também do deputado Mandetta que a gente tem que fazer esse contraponto não adianta a gente ficar falando só legislativo e executivo aqui com a presença de Antônio José enfim mas era importante trazer a sociedade civil também para essa discussão e agora seguindo os trâmites da nossa audiência a gente abre a discussão para os deputados aqui presentes estão inscritos deputada Nilda Gondim deputado Walter Tosta e aí como o deputado Walter é um cavalheiro vai permitir que a deputada Nilda fale primeiro com a palavra deputada não não bom primeiro cumprimentar cumprimentar você Rosinha que é uma autêntica dinâmica e autêntica deputada lutando em defesa de todos os portadores com deficiência ela realmente é uma guerreira eu posso testemunhar o trabalho de Rosinha cumprimentar a doutora Estela a doutora Eugênia dizer que concordo com a senhora a interdição tem que ser parcial mas é um assunto muito complexo muito polêmico a gente viu agora mesmo o doutor Mapurunga dizer que é realmente pouco complexo é polêmico porque você quer interditar parcialmente aí vai ver quais são as desvantagens quais o problema social enfim mas o que que esse assunto tem que ser discutido a pessoa não pode ser interditada totalmente quando você vê que ela tem todo um potencial para exercer exercer a sua a sua independência e a sua cidadania né então a senhora tem toda a razão doutora Eugênia e cumprimentar também a doutora Estela que também deu sua contribuição né dizendo das necessidades que tem das mudanças que tem que haver né cumprimentar o nosso Antônio José né o Pernambucano né que também fez o seu depoimento que foi tão importante pra gente enriquecendo esse depoimento e dizer que a gente precisa mudar mesmo Rosinha é uma mudança tem que ser rápida tem que ser mas uma mudança mudança de consciência também e uma mudança cultural eu acho que isso tudo tem que ser mudado então parabenizá-la por essa iniciativa não vou me alongar porque ainda tem outros deputados e parabenizá-la por isso obrigado deputado Eduardo Barbosa acabou de chegar a extra audiência deputado se o senhor me permite eu sei que o senhor está correndo o deputado Walter está inscrito na frente o deputado pode ceder o espaço porque o deputado Eduardo Barbosa está em um outro evento e ele veio realmente então deputado Eduardo Barbosa o senhor tem a palavra em primeiro lugar eu quero pedir desculpa porque eu tinha grande interesse de ouvi-los no entanto eu sou relator de um trabalho que eu estou fazendo ali e as pessoas estão falando eu tenho que anotar tudo porque eu sou relator então infelizmente eu fiquei aqui dividido e não poder ouvi-los mas eu vou fazê-lo porque aqui a câmara grava a gente tem a possibilidade de acompanhar depois toda a gravação e eu tenho certeza que isso vai ser muito rico para nós na realidade a gente tem um projeto de lei que a Rosinha está relatando e que a gente quer dar um salto de qualidade no Brasil que não só na mudança do código civil e mudando esse olhar da interdição que nós temos mas através dessa mudança nós temos a possibilidade também de criar uma nova cultura na nossa sociedade de percepção desse grupo na sociedade que não precisa ser tutelado de forma permanente e contínua mas a gente identificar os apoios que a família e a sociedade precisam ofertá-los então eu quero agradecer e eu vim aqui mais para pedir desculpa mas pode ter certeza que eu vou ouvi-los na oportunidade da leitura depois na escuta do áudio e da filmagem muito obrigado pela contribuição mais uma vez um abraço a discussão foi bastante rica deputado Eduardo depois a gente realmente vai ter que sentar trocar figurinhas para ajustar todas essas discussões de hoje a tua ideia do projeto a nossa contorrelatura mas foi muito importante mesmo e obrigada de qualquer forma mesmo nesse que você está pedindo e está aqui muito obrigado deputado Walter obrigado deputado eu queria cumprimentar deputada Rosinha na sua pessoa cumprimentadora da mesa dizer também deputada que eu faço coro aí com o nosso querido secretário Antônio de estarmos levando isso para mais discussões principalmente nos estados quanto mais a discussão puder ser ampliada melhor já me comprometendo lógico de poder contribuir lá no nosso estado de Minas Gerais junto ao governo do estado junto à Assembleia Legislativa para que a gente possa ampliar essa discussão queria também só registrar que ao sofrer o acidente quando tinha 15 anos de idade e logo após fui tirar o meu título de eleitor o TRE do estado de Minas Gerais já me colocou como incapaz de eleitor e só depois que eu fui saber que eu seria incapaz de votar não tinha nenhuma noção lógico de hoje estar aqui de ter sido vereador jamais imaginei de cumprir um mandato legislativo mas se naquela oportunidade eu não tivesse revertido aquela situação hoje não estaria aqui como não poderia estar também nos meus mandatos de vereador e deputado estadual de Minas Gerais isso é fundamental é importante que a sociedade tenha essa consciência eu percebo sabe deputada que nós temos um grande problema que é a questão da educação precisaríamos muito de sensibilizar o governo federal dos governos estaduais e municipais para que eles pudessem investir mais na educação porque as famílias às vezes por falta de informação é que elas fazem tomam esse tipo de atitude por falta de esclarecimento por falta inclusive de sobrevivência de forma de sobrevivência então nós precisaríamos realmente estar trabalhando nessa questão da educação porque somos cidadão normal eu vejo dessa forma a sociedade sim é que tem que se adaptar a mim não eu me adaptar à sociedade eu sou paraplégico desde os 15 anos de idade e graças a Deus tenho total liberdade na minha casa na minha família sou casado tenho filhos tenho duas filhas maravilhosas e que me dão um total apoio para poder exercer o que eu exerço então se isso não pudesse ter sido permitido na época nós teríamos uma dificuldade enorme de podermos estar levantando e expondo as nossas opiniões gostaria também de chamar a atenção deputada pena que o Eduardo Barbosa saiu mas nós vamos poder fazer isso junto à frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência de resgatarmos o que fizemos no início dessa legislatura um ofício deputado em relação a criação da comissão permanente da pessoa com deficiência dentro do Congresso Nacional porque dessa forma nós teríamos condições de constituir uma assessoria não que não tenhamos óbvio mas a frente enquanto frente ela não nos dá essa condição ela talvez não nos permita inclusive se fosse pela frente que fizéssemos esse roteiro pelo Brasil e enquanto uma frente parlamentar permanente dentro do Congresso eu falo porque enquanto deputado estadual nós conseguimos criar essa frente na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e hoje tem sido exemplo para vários estados isso tem sido muito importante para o nosso segmento para as pessoas com deficiência saberem aonde buscar uma representatividade saber aonde levar as suas reivindicações e se isso nós conseguíssemos eu tive para finalizar a oportunidade de falar pessoalmente com a nossa presidente da nossa presidente Dilma a senhora estava presente os senhores estavam presentes em um dos eventos que fizemos e ela nos deu apoio e se colocou à disposição para poder intervir junto à presidência dessa casa para que a gente pudesse estar realmente criando essa frente então precisaríamos rever essa condição voltar a questionar isso com o presidente Marcos Maia porque entendo que dessa forma nós poderíamos acelerar ainda mais os avanços principalmente para que a gente pudesse estar discutindo e revendo o estatuto da pessoa com deficiência queria pedir desculpas deputado porque eu tenho um voo agora meio dia e 30 e eu vou ter que correr para o aeroporto apesar de não andar mas vou ter que correr para o aeroporto e vou deixá-los aqui mas vou estar também com as notas taquigráficas para que a gente possa analisar melhor e me colocando à disposição obviamente para que a gente possa ampliar essa discussão obrigado que Deus nos abençoe bom eu vou pedir a permissão dos deputados para quebrar o protocolo das audiências públicas onde só falam os deputados e abrir para dois inscritos da plateia mas já tenho até uma inscrição aqui de isso exatamente até porque a gente está com a democracia transmitindo ao vivo já chegaram várias perguntas pela internet não seria justo que quem está lá possa se comunicar com a gente e ouvir as respostas dos palestrantes e quem está aqui no poder então se os deputados me permitem como nós tivemos três deputados eu vou abrir para três pessoas do público que está aqui presente já pede a palavra a Nilza Arete representando a Abre que é a Associação Brasileira de Autismo só um minuto Nilza Arete antes da deputada Anilda vai falar então tem mais algum inscrito que queira se manifestar sua Nilza Arete Marcos Bandeira bom então a gente encerra aqui com a manifestação de vocês e em seguida a gente passa para os palestrantes fazerem as suas considerações finais fazendo a resposta a vocês e a quem nos trouxe as indagações pela internet temos duas para vocês Antônio José te leio já tem mais uma quem é? doutora Laís Lopes pronto então pela ordem Nilza Arete Marcos Bandeira e Laís Nilza Arete por favor bom dia a todos e a todas obrigada por estar aqui queria ratificar para a discussão desse tema estou aqui como representante da Associação Brasileira de Autismo falando em nome da Marisa Fúria que é presidente da Associação da Abra ficou claro aqui de uma forma bastante rápida a importância da informação para que todas as pessoas tanto os juristas como as famílias como as pessoas com deficiência qualquer cidadão tem acesso e compreenda o que é interdição eu gostaria muito que a gente fizesse um tipo de discussão dessa não falando da pessoa com deficiência e do processo de interdição dessa pessoa com deficiência mas a gente falando o que é interdição para que fins a interdição se aplica como e em que momento da vida de uma pessoa este mecanismo como disse a doutora Eugênia pode ser utilizado e de que forma me preocupa muito quando aqui se coloca a questão da convenção como se fosse assim a salvadora da pátria a solução de todos os problemas se a gente pensar na constituição de 88 tudo que tem na convenção já estava lá colocada de uma forma talvez mais resumida talvez de uma forma não muito detalhada mas está implícito na nossa constituição todos os direitos da pessoa com deficiência todo o marco legal que nós temos no Brasil hoje é prever o direito o que falta é o entendimento a clareza para todos esses tipos de profissionais seja médicos psicólogos fisiatras pedagogos e os juristas o legislativo enfim todas as categorias profissionais da compreensão da responsabilidade de cada um na sua área de atuação então acho que a informação ela tem um papel muito importante quando o Antônio José coloca a questão de fazer as audiências públicas nos estados e talvez ampliar até para os municípios e o Alexandre disse que se preocupa com isso que a gente teve algumas experiências com relação a isso eu também me preocupo porque a gente tem que ter o cuidado de levar essa discussão de uma forma que seja acessível para todas as pessoas para que aquele público ele compreenda o que é isso então eu acho que a gente precisa buscar sim pegar esse tema interdição curatela eu me lembro que nessa casa eu participei de discussão na época quando eu estava trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos na área da pessoa com deficiência sobre a banalização da interdição que muitas vezes acontece sim isso da família interditar porque ela não sabe qual é eu recentemente tive que interditar o meu filho o pai dele faleceu e eu precisava de tocar uma série de coisas e dos outros irmãos não conseguia porque o meu filho de 34 anos que é autista quer dizer demorei 34 anos para fazer isso porque não achava que não precisava fazer mas o marco legal a forma o entendimento da sociedade das autoridades hoje com relação a isso nos força a fazer esse determinado tipo de coisa quando se coloca também para a família a família se tiver a consciência como o Alexandre Macurunga colocou não interdita isso também não pode ser visto só dessa forma não é falta de consciência das famílias que faz a família interditar o filho é a necessidade de cumprir processos legais existentes no país que nos leva a fazer esse tipo de coisa tem famílias e famílias eu sempre coloquei que o processo de inclusão começa dentro da família e se eu for uma pessoa com deficiência e se eu não tirar a deficiência de dentro de mim mesmo não tem Cristo que vai fazer eu me sentir cidadã não é uma legislação um marco legal é uma convenção então eu queria deixar registrado aqui como representante da ABRA para a gente não ficar sobre o manto da convenção discutindo como se tudo isso fosse solucionar se a gente regulamentasse um simples artigo da convenção é importante participei de todo esse processo de construção dessa convenção no país também mas como família estou falando aqui como representante de família que sinto na pele tudo isso tenho maior consciência com relação a esse tema mas nós precisamos rever ampliar esse processo de discussão para o melhor entendimento de todas as pessoas do que seja essa ferramenta entre aspas interdição e para que serve para que tipo de assunto a gente vai para a gente não estar aqui incutindo a família essa responsabilidade sobre tudo isso quando a Eugênia coloca que olha o filho dela lindo, maravilhoso e lá no código civil antigo estava a questão de loucos de todas as ordens é o que a gente ouve como família toda hora o que esse louco está fazendo aqui no parque o que esse louco está fazendo aqui e aí quando você coloca se você vai com brandura para aquela pessoa que está chamando o seu filho de louco orientar, educar como o deputado colocou aqui a educação representa um papel super importante porque nós temos que ter a consciência mas a família também não tem um respaldo legal o Estado não dá à família esse respaldo legal esse suporte para que ela também possa ter essa condição de ter essa tranquilidade de passar para o outro que o filho dela não é louco ele só tem uma forma diferente de si então eu queria que a gente mudasse o nosso olhar para esse tema e não ver simplesmente a interdição como um caso de uma pessoa com deficiência mas a gente discutir melhor o que seja interdição para a gente levar para as audiências públicas olha a interdição é isso, isso, isso se aplica nisso, nisso porque senão a gente vai ter projeto de lei que não vai resolver porque não precisava nem a gente ter todo esse aparato legal todo e uma convenção para a gente cumprir e para a gente respeitar os direitos das pessoas com deficiência no nosso país e eu queria muito que um dia a gente estivesse aqui falando simplesmente de direitos de todas as pessoas de exercícios de direitos de todas as pessoas e não de pessoas com deficiência porque é para isso que eu estou há 34 anos trabalhando na área da pessoa com deficiência Obrigada Conselheiro Marcos Bandeira Conselheiro do Conade Conselho Nacional de Direito do Sr. Condecinho Marco Bandeira Conselheiro do Conade surdo, oralizado, usuário da língua portuguesa há 60 anos e eu assisti aqui a palestra da doutora Eugênia Fávaro que eu já conheço há um bom tempo uma guerreira já assistindo a sua palestra doutora Estela ouvindo Antônio de Jás e o Alexandre Mapurunga eu achei muito interessante porque o pessoal que trabalha com direito ele tem uma visão ele tem um esquema ele tem um sistema algum tempo atrás nós pessoas com deficiência nós éramos tratados como questão de saúde de educação e em mais variadas formas de maneiras separadas com o advento da convenção nós conseguimos ser respeitados como questão de direitos humanos mas na prática aconteceu um fato interessante parece que nada mudou eu como pessoa surda eu não consigo exercer os meus direitos no sentido prático da comunicação como uma pessoa cega também e como outras pessoas de outro tipo de deficiência eu gosto muito de colocar dois exemplos práticos é que um surdo não pode assistir um filme no cinema um filme nacional porque não tem legenda uma pessoa cega não pode entrar no elevador mesmo tendo os andares em braile o que não tem alto-falante pode dizer o andar que está quando é que a gente vai ter esse lado prático eu estava prestando atenção às palavras de vocês falando da legislação mas eu queria ver quando é que é onde como entra essa parte prática essa pergunta que eu queria fazer por que porque em nenhum lugar existe punição não tem punição em termos financeiros não tem punição em termos legais só tem punição em termos de direitos humanos o sujeito cometeu uma inconstitucionalidade mas não é punido exemplo outro exemplo que eu tenho visto por aí afora que chega ao absurdo é quando o governo através da AGU através da Advocacia Geral da União faz uma defesa mas vai contra a legislação da pessoa com deficiência infelizmente o que é isso o decreto foi assinado pelo presidente da república o decreto 5296 foi assinado pelo presidente da república o conselheiro o representante do ministério da cultura ele teve a preocupação da questão econômica no sentido de não onerar aquelas pessoas que não precisam de legenda em cinema em benefício das pessoas que precisam o que é isso a gente precisa encontrar uma forma de ser mais rigoroso nesse sentido no sentido de toda pessoa com deficiência agitiva ter os direitos às hortas às hortas e de todo tipo de deficiência eu queria ver esse lado prático nós ficamos entalados muitas vezes pessoas surdas no aeroporto pessoas com deficiência física em determinado lugar é isso que está entalado nas hortas a gente quer a gente quer isso a gente quer esse tipo de solução obrigado doutora doutora laís lopes representante da secretaria da presidência da república bom parabenizo em nome da deputada rosinha da defal todos os deputados da frente parlamentar dos direitos das pessoas com deficiência aqui dessa casa acho que como já foi falado a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência a constituição federal e todas as leis são ferramentas ferramentas para induzir novas práticas e é isso que a sociedade brasileira hoje tem como responsabilidade em conjunto com o governo federal e os demais estaduais e municipais de promover essa mudança de cultura essa maior conscientização sobre qual é a regra que hoje está posta então acho que esse artigo 12 em especial da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência ele operacionaliza toda a mudança de paradigma que a convenção trouxe que é um novo olhar sobre as pessoas com deficiência é muito injusto o sistema onde quanto maior a limitação da pessoa menor a possibilidade de exercícios de direitos e é isso que se busca modificar com essa nova legislação hoje as pessoas com deficiência tem um apoio incondicional da presidência da república a um plano nacional que é o viver sem limites que é uma agenda prioritária hoje do governo federal e esse é um olhar que precisa ser cada vez mais incorporado em todas as ações que já estão colocadas então acho que a secretaria de direitos humanos aqui representada tem um desafio de continuar aprimorando as ações na área e na secretaria geral a gente tem um diálogo muito próximo das secretarias de direitos humanos nesse sentido de tentar cada vez mais fortalecer as ações e buscar conversar e dialogar sobre isso então eu queria mais parabenizar a iniciativa estimular que mais seminários e mais diálogos como esse sejam feitos e que haja mais estratégias de conversa com participação social para que a gente possa avançar nessa agenda de conscientização as ideias de acho que aqui foi apresentado o estudo sobre legislação inclusive comparada de outros países essa ideia de mapear os suportes Brasil afora ter casos concretos é uma ideia relevante que deve ser considerada para que a gente possa cada vez mais conhecer boas práticas as universidades hoje todas as faculdades de direito tem obrigação de ter um escritório modelo também há uma possibilidade de ter uma estratégia de começar a disseminar isso junto às faculdades de direito com assessorias jurídicas especializadas que possam compreender cada vez mais os direitos das pessoas com deficiência numa perspectiva global numa perspectiva de direitos humanos para que a gente possa entender quando deve ser aplicado o instituto da interdição resguardado o direito a voto ao trabalho ou ao casamento que são possibilidades da interdição parcial e não da interdição total muitas das questões que acontecem que obstaclarizam o exercício dos direitos das pessoas com deficiência é de fato de uma ausência de compreensão maior do universo de uma ausência de conhecimento então quanto maior se divulgar quanto mais se divulgar esse tema dentro da perspectiva dos direitos humanos que a convenção coloca e que o Brasil ratificou com status de emenda constitucional sendo pois hoje o grande norte da nossa legislação eu acho que essa é a chave de todo o processo e aí por isso a importância também da participação das famílias no processo porque a convivência é que vai conseguir desmistificar todos esses processos então eu parabenizo a iniciativa e espero que outras iniciativas como essa aconteçam eu vim mais para acompanhar e também continuar aí por meio da Secretaria de Direitos Humanos tentando apoiar qualquer diálogo dessa iniciativa então parabéns Bom, agora para finalizar a gente vai passar a palavra para as considerações finais a cada um dos palestrantes desta mesa e aí eu vou seguir a mesma ordem da fala inicial passando então a palavra para a doutora Eugênia que já recebeu algumas perguntas que foram feitas pela internet então aproveitando o momento para respondê-las e fazer a consideração final Muito obrigada Dizem que quando duas pessoas se encontram no caminho cada uma trazendo um pão e elas trocam os pães cada um vai embora com um pão mas quando a gente se encontra e troca ideias a gente vai embora cheio de ideias a gente aumenta dos dois lados né então difícil falar pouco porque eu estou aqui cheia de ideias né depois de todo esse debate aqui caloroso muito muito interessante quando me veio essa demanda da audiência pública né foi sobre essa revisão do texto do código civil né então as nossas contribuições são basicamente direcionadas aqui ao texto do código civil agora pelo que foi dito aqui pelos outros palestrantes dentro de uma perspectiva de revisão geral do ordenamento jurídico brasileiro em cima da convenção da ONU a principal norma a ser alterada na minha opinião é o código de processo civil porque não é o código civil que chama a salvaguarda de interdição quem chama a salvaguarda legal de interdição é o código civil e a fala aqui do doutor Alexandre me chamou atenção para um ponto que eu acho que para mim essa foi a maior né aquilo que me chamou chama mais atenção é isso que ele está que você reforçou muito a exigência de ausência de conflito de interesses hoje no código civil processo de interdição é um processo que pode ser consensual ou litigioso eu acabo de ter aqui um acórdão em que a interdição foi decretada a revelia da pessoa que foi interditada a pessoa não queria ser interditada agora a gente ainda não parou para pensar em todas essas implicações no código de processo civil se a gente levar isso e falar que não pode mais ser litigioso isso vai ser um ó né então a revisão do ordenamento jurídico ela é se for partir para esse né para esse passo adiante ele realmente é muito delicado muito complicado porque ele envolve coisas muito novas mas talvez seja muito interessante veio aqui uma pergunta por que chamar interdição não pode ser interdição para salvaguarda jurídico legal não precisa chamar interdição porque o nome já traz essa característica agora o que temos hoje é isso de novo direto do turno do tempo hoje eu estou me sentindo assim uma idosa aqui né mas direto do túnel do tempo nós no ano 2002 se não me falo a memória fizemos com apoio da CORD da então coordenadoria da integração da pessoa com deficiência talvez a Laís até se lembre hein Laís agora estou te colocando no mesmo barco que eu hein das idosas aqui a Laís é muito mais jovem nós fizemos uma câmara técnica chamada câmara de revisão do ordenamento jurídico e foi antes da convenção da ONU e todos esses termos previstos na legislação ainda estava em tramitação o projeto de lei do código civil se eles tivessem aproveitado os resultados dessa câmara técnica não teria saído com essa problemática toda de 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 nomenclatura para algumas coisas até serviu pelo menos eles tiraram termos como fraqueza mental por exemplo tinha isso ainda no código mas no mais permaneceu até como está tiraram as pessoas surdas que já foi uma coisa até importante hoje ficou apenas aqueles que por causa duradoura não posso exprimir a sua vontade o que realmente existe uma pessoa em estado de coma uma pessoa que não tenha condições de gerir seu patrimônio existe agora precisa chamar interdição não precisa precisa chamar incapacidade não precisa são termos que nós temos na legislação então eu resgato que já houve e essa câmara técnica tratou também da legislação sobre seguridade social tratou da revisão da lei da lei orgânica da assistência social que é o benefício da lua que até hoje ainda define deficiência como incapacidade nem a constituição faz isso para fins de concessão do benefício e a lei orgânica da assistência social ainda faz já melhorou bastante com a nova definição vinda com a convenção com o decreto 5296 outros decretos da previdência e da assistência social lidando com o tema mas ainda precisa avançar muito e a gente tentou dar esse passo lá atrás e eu acho que isso pode ser feito até agora num âmbito maior mas reforçado com esse apoio do congresso nacional de de repente se criar uma força tarefa em cima dessa revisão agora tudo isso demanda tempo é uma matéria delicadíssima conforme os relatos é muito difícil definir isso eu não acho tão difícil não eu acho que nós avançamos muito no Brasil a gente está muito bem eu acho em termos de revisão e até de interpretação das normas eu fui na Alemanha ano passado e a gente vê que nós temos coisas aqui que eles ainda estão pensando a respeito em termos de inclusão em termos de participação da pessoa com deficiência então eu acho que tem sim uma boa chance de melhorar bastante e talvez isso até nem dê tanto trabalho mas demora então eu volto a bater aqui na tecla o que a gente já tem hoje que já podia estar sendo utilizado em larga escala é a previsão da interdição parcial gostemos ou não do nome na prática funciona na prática dá certo né então isso que a doutora Laís agora acabou de sugerir uma força tarefa com os escritórios modelos nas faculdades um trabalho integrado daqui das comissões da Câmara com defensoria pública as defensorias públicas nos diversos estados porque é impressionante como é que pode acontecer isso de até hoje um instrumento tão eficaz que funcionaria muito melhor não estar sendo utilizado e eu sou contra se dispensar qualquer tipo de medida de salvaguarda legal eu acho que tem que ter lei prevendo a salvaguarda legal obviamente que não precisa chamar interdição obviamente que pode ter outra forma tem que seguir essas características que foi dito aqui ausência de litígio revisão periódica perfeito isso já pode ser feito hoje aliás que pelo ninguém impediria que já acontecesse isso mas eu acho que precisa de ter um processo sim porque é uma salvaguarda da pessoa que tem deficiência de ter direito a essa revisão parcial de ter direito a uma prestação de contas por parte do seu curador porque a pessoa também fica protegida lembra mais aí um brocado entre o fraco e o forte a lei liberta e a liberdade escraviza então a lei nesse momento ela tem que vir para atuar em benefício dessa pessoa que pode ficar fragilizado numa situação familiar indesejável mas a gente sabe que existem essas situações então muito rapidinho acho que aqui algumas questões até foram resolvidas a questão da nomenclatura não precisava ser dessa maneira ressaltar que a pergunta do Dr. Jorge Márcio que é psiquiatra está sempre militando aí no tema e fala assim quantos são os operadores do direito que trabalham com esses paradigmas da convenção dos direitos humanos infelizmente as convenções em geral são muito pouco conhecidas muito pouco trabalhadas eu não vou falar só da convenção de pessoa com deficiência o juiz Baltazar Garçons que está sofrendo perseguição lá na Espanha porque ousou mandar prender o Pinochet com base em normas internacionais ele fala que os juristas tem lá um cantinho no armário deles em que eles guardam as normas internacionais que eles põem bem alto que eles nunca usam então eles pegam todos os livrinhos do armário mas as normas internacionais os juristas quase nunca usam cabe a nós cabe a essa casa principalmente dizer que essas normas fazem parte sim do ordenamento jurídico interno e que essa casa como a casa que faz leis ela também tem essa função de trazer e de disseminar essas normas teve uma pergunta que eu não entendi muito bem em que situações seria dada a interdição total a gente vem pedindo para que essa seja cada vez mais a exceção das exceções apesar de hoje no Brasil ainda ser a regra a da interdição total ela não precisa ser a regra ela deveria ser a exceção é isso obrigada doutora Eugênia seguindo o momento das considerações sinais em resposta às indagações via internet via plenário passo a palavra para a doutora Estela eu vou usar um pedacinho desse meu segundo momento para trazer um pouco um comentário que a gente recebeu também pela internet do doutor Jorge Márcio que ele coloca o seguinte sobre médicos laudos e peritagem o modelo biomédico para determinar a deficiência precisa de mudanças urgentes teríamos de manter a base do ato médico pela CIF 2006 ou manter o modelo da CID 2010 se a avaliação for interdisciplinar não poderíamos mudar essa situação e sair do modelo forense nessa ação que ainda é só inscrita no poder médico eu acho que é interessante a colocação que o doutor Jorge faz e eu trouxe para vocês aqui porque um pouco a gente falou sobre isso sobre esse olhar médico então se a convenção traz essa mudança do paradigma do modelo médico para o modelo social e direito das pessoas com deficiência sem dúvida alguma essa questão dos laudos precisa ser revista brevemente eu queria encerrar só dizendo que eu acho extremamente importante que a gente tenha oportunidade de discutir esse tema em detalhes com a sociedade civil eu acho que não tem como a gente pensar numa mudança legislativa sem que a gente possa de uma forma mais ampliada escutar o que as pessoas com deficiência tem a dizer sobre isso e a melhor forma da gente implementar isso existe o direito existe uma série de ferramentas acho que a Nisaret colocou uma coisa que é verdade a lei já está já tem o ordenamento brasileiro já conta com uma série de leis que protegem e asseguram direitos das pessoas com deficiência mas eu acho que sim é preciso se dedicar e ter um momento de discussão ampliada porque a questão da capacidade legal é sem dúvida o que permite o exercício de outros direitos então se a gente não assegura capacidade legal a gente não está assegurando o exercício de uma série de outros direitos e também não tenho dúvida que essa questão exige uma mudança cultural quando a gente fala de construção de direitos ou implementação de novos direitos isso sem dúvida perpassa por uma mudança de consciência as pessoas têm que se conscientizar desse novo modelo se conscientizar do diferente do que vai mudar e para isso é extremamente importante que a gente crie esses espaços de discussão queria agradecer o convite dizer que foi um prazer enfim me colocar à disposição para poder dar continuidade a esses trabalhos de discussão por aí agora passa a palavra para Antônio José fazer também as suas considerações sinais eu já fiz a leitura das perguntas que vieram dirigidas a ele pela internet Antônio José aqui o microfone fique à vontade Antônio José eu quero aqui agradecer a deputada Rosinha mais uma vez pelo convite quero também agradecer aqui aos colegas da mesa bem eu vou voltar aqui a insistir eu acho que nós fizemos uma sugestão de fazermos audiências nas regiões e foi dito aqui pelo Mapurunga que nós não conhecemos ainda não só por ele mas por outras pessoas não conhecemos ainda o modelo ideal e em que pese sabermos que fazendo essa discussão nas regiões nós vamos receber depoimentos muitas contribuições brutas eu acho que cabe a nós a capacidade de fazermos o filtro e tirarmos dali os subsídios que forem bastante que serão bastante importantes para essa construção eu acho que não tem outro método que não seja ampliando o debate ouvindo as pessoas e aproximando da base não é eu me preocupo muito com a política feita em gabinetos quando você não não amplia me preocupa também a a questão do do formato talvez a gente precise mesmo como forma de Neuzarete explicar para as pessoas clarificar o que o que significa a interdição porque é que ela exista eu acho que essa questão metodológica deputado a gente pode definir pode pensar planejar e levar mas eu acho que não tem outra maneira se queremos fazer um debate de fato amplo democrático que não seja fazer o debate com a sociedade eu acho que compete a nós esse papel e eu reafirmo aqui a sugestão conforme também sempre defende a nossa querida Laís que tem sido uma companheira importante ali fazendo esse debate e acompanhando essas discussões do âmbito da Secretaria-Geral da Presidência foi bastante feliz o nosso ministro Gilberto Carvalho quando convidou Laís para ajudar nesse debate importante bom a pergunta que faz aqui o Jorge Márcio e acerca da cultura ele pergunta se ele pergunta que medidas a Secretaria e o Conad tem tomado no sentido de instigar de forma urgente a cultura a mudança da cultura acerca das pessoas com deficiência olha Márcio é uma tarefa nossa do governo de forma urgente digamos assim induzir essa mudança de cultura e nós temos procurado fazer isso cotidianamente eu acho que quando o Conad a Secretaria Nacional e o apoio com o apoio da sociedade a gente consegue colocar esse tema hoje na pauta do governo é um tema hoje latente na pauta do governo o tema das pessoas com deficiência com o plano nacional e outras ações acredito que é também uma maneira importante de estarmos mudando essa cultura no governo e na sociedade agora uma cultura também não se muda do dia para a noite eu costumo dizer doutor Eugênio que hoje se fala muito mais dessa cidade do que se falava há 20 anos atrás a senhora aqui gosta de visitar o túnel do tempo então se fala muito mais hoje e daqui a 20 anos vai se falar mais do que se fala hoje quanto mais se fala mais as pessoas compreendem esse conceito mas as pessoas passam a pensar que uma cidade acessível é uma cidade boa para todo mundo não só para as pessoas com deficiência os prefeitos começam a imaginar que o desenho universal ele é o desenho mais barato que existe porque ele inclui todos sem adaptações enfim então isso é uma construção que eu não vou dar conta no período que passar aqui na secretaria eu não vou dar conta de resolver nem a deputada Rosinha aqui no mandato não vai conseguir dar conta mas nós todos juntos todos nós juntos daqui um tempo vamos perceber as mudanças que houver essas mudanças acontecem com o passar do tempo quanto outra coisa importante que eu acho que contribui para essa mudança é levar o conhecimento às pessoas olha gente já dizia a Bíblia Sagrada que o povo sofre por falta de conhecimento e ainda se aplica até nos nossos dias o povo sofre por falta de conhecimento o conhecimento acerca da convenção eu estava na cidade do interior falando do aspecto da grande novidade da convenção quando ela ela põe no meio os limites e tira da pessoa põe na conta do ambiente e as pessoas se surpreendiam porque não compreendiam assim ou não sabiam e eu fico pensando que nós já estamos aí para completar quatro anos conforme disse aqui o Mapurunga e na secretaria esse ano até o final do ano nós pela nossa previsão hoje nós teremos distribuído 50 mil convenções então assim é uma maneira também de mudarmos essa cultura de levarmos esse conhecimento às pessoas todas as conferências municipais que entram em contato conosco nós temos mandado as convenções queremos inclusive encaminhar convenções para todas as conferências estaduais e que na conferência nacional todo delegado tem uma convenção na mão para poder fazer esse debate que é um olhar sobre a convenção da ONU quanto a questão do papel da sociedade quanto ao relatório da ONU quanto ao relatório daquilo que o Brasil tem cumprido referente à convenção nós já encaminhamos o do governo atrasado inclusive reconheço ao Itamaraty para tradução e encaminhamento à ONU e acredito que a sociedade teve a oportunidade de contribuir quando este relatório esteve em consulta pública e também ter a oportunidade de fazer os relatórios sombras que sejam necessários para que a ONU de fato tenha um retrato de como é que a convenção tem se aplicado no Brasil por fim para encerrar eu acredito que não está na conta da família as questões atinentes às violações não não está não podemos colocar isso na conta das famílias mas sim na conta de toda a sociedade que tem aprendido de forma ainda lenta e demorada ao longo do tempo como conviver de forma mais cidadã com os diferentes então acho que isso aí é o retrato cabe a nós nesse trabalho conjunto para mudarmos a cidade de realidade muito obrigado um grande abraço e desculpe se eu me alonguei Obrigada Antônio José agora para encerrar esse ciclo de palestras de falas eu passo a palavra para Francisco Alexandre Dourado Mapurunga para suas considerações finais e respostas às indagações vindas pela internet e pelo público presente Bem o Pedro Sérgio servidor público pergunta em algum outro país a questão da capacidade legal já está resolvida está perguntando se existe algum paradigma em outro país que a gente pudesse usar como exemplo aqui no modelo aqui no Brasil bem como eu falei não existe nenhum país que esteja plenamente de acordo com o artigo 12 da convenção o que eu tenho notícia é que existem países e que não existem restrições dos direitos civis ah mas não existe restrição dos direitos civis então está tudo bem não é isso o que a convenção fala é que não pode haver restrições dos direitos civis e que tem que haver os apoios para a tomada de decisão para que essa pessoa possa exercer os direitos civis e aí é que vem a questão e que tem que ter as salvas guardas para que esse melhor interesse da pessoa com deficiência seja garantido e esses exercícios também desses direitos sejam garantidos então existem alguns países que estão trabalhando nisso mas isso ainda está numa forma muito incipiente a comunidade internacional está discutindo isso fervorosamente eu ouvi falar que a Costa Rica está fazendo alguma coisa nesse sentido mas ainda está muito nessa fase eu acho que assim se a gente essas cabeças aqui esses pensamentos podem dar contribuição inclusive para a comunidade internacional nesse sentido assim eu queria dizer fazer algumas considerações no sentido eu não sou contra os seminários regionais a gente tem que entender eu sou a favor de se divulgar as informações inclusive o artigo 12 eu acho que a gente tem que se divulgar os princípios a que se refere o artigo 12 e os princípios da convenção dignidade autonomia participação inclusão acessibilidade não discriminação respeito pela diferença eu acho que quanto mais a gente se reunir a gente divulgar a convenção os princípios da convenção com famílias agora a gente tem que como o nosso secretário falou muito bem a gente entender qual o formato desse seminário o que que produto a gente vai ter desse seminário e o que a gente vai fazer com isso para a gente ter uma resolução e ter melhor uma aplicabilidade desse resultado sempre é muito bom divulgar vai ser um seminário para divulgar informação ótimo vai ser um seminário para acolher dados sobre a situação das pessoas que estão sob curatela isso seria muito importante isso seria porque uma vez eu saí na pesquisa porque ou o nosso sistema de curatela é muito bom muito perfeito sobre existir ou a gente ou a gente tem algum problema de invisibilidade eu saí uma pesquisa sobre se existia algum algum caso de alguém que tinha entrado com ação contra o curador ação contra o curador o curatelado contra o curador e a gente não encontra quer dizer que todos os curadores são plenamente zelosos quer dizer eu sei que a família quer o bem em geral mas não é a gente não pode imaginar que 100% dos casos de milhares de casos é 100% quer dizer então falta um sistema de monitoramento que seja eficiente isso é uma preocupação que a gente tem que ter então se a gente for fazer um seminário para acolher informação de quem está sobre o curatela como é que isso vai ser formado como isso vai a gente vai falar com as famílias ou a gente vai falar com a pessoa em si qual vai ser o modelo isso aí a gente só para a gente matutar um pouco e aí vem um caso porque uma ideia que me veio aqui a secretaria está distribuindo convenções eu tenho algumas convenções que eu solicitei a secretaria e isso é muito importante para a gente divulgar Portugal lançou uma convenção em formato simples a própria no texto da convenção diz que o Estado tem que elaborar uma convenção em formato simples isso é de interesse dos curatelados para eles exercer seus direitos eles tem que conhecer seus direitos eles tem deficiência intelectual é necessário que isso faça então já lanço uma demanda aqui que a secretaria nacional elabore e lance essa convenção em formato simples para que as pessoas que estão sob o curatela possam aí ter mais acesso a esses direitos e aí eu queria mais agradecer e me colocar à disposição para qualquer outro nível de outro momento de discussão e nas discussões que vierem ocorrer a partir desse nosso debate inicial tenho certeza que essa matéria está colocada em boas mãos na relatoria do mandato da deputada Rosinha muito obrigado e obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui na casa Alexandre nós já conseguimos uma conversa com o Marco Maia uma conversa formal inclusive oficializada através de documentos que toda a constituição que seja impressa aqui na casa ela traga o texto da convenção como um anexo porque já foram produzidos alguns textos da convenção pelo programa de acessibilidade que é muito bom o trabalho que eles fazem aqui só não é melhor por causa dos entraves burocráticos e também das barreiras de atitude que a gente enfrenta aqui mas enfim a gente já conseguiu a gente está vendo de que forma a gente também vai obrigar que toda a constituição que seja impressa traga o texto da convenção como um anexo porque assim a sociedade de uma forma geral possa ver a convenção como um texto da constituição e não só como mais um tratado internacional que fica guardado lá na prateleira bem alta dos juristas dos operadores do direito e como mais um livro que a sociedade ah mais uma lei que enfim bom eu queria só registrar aqui a participação do João Ferreira ele que é presidente interino da ADEFAL a minha ADEFAL é a Associação de Deficientes Físicos de Alagoas e quando ele coloca aqui todas as questões devem ser trabalhadas com as famílias para termos um resultado efetivo e uma verdadeira inclusão ele faz algumas perguntas que no meu entender já foram respondidas também aqui se a iniciativa de orientação das famílias sobre as questões da capacidade legal e da interdição e para que elas saibam de que se trata e como funciona a gente sabe que essa questão da informação ela é muito difícil e eu falo aqui de um estado muito pequeno no nosso país Alagoas é um estado pequeno que vive numa reunião numa região também que ainda é pouco desenvolvida enfim imagine e o João a ADEFAL ela é situada na capital do estado de Alagoas imagine quando a gente pensa nos mais longes interiores do nosso estado onde a comunicação e a informação é muito mais difícil eles vão estar registrados a sua participação pela internet e agradecendo também a todos que participaram pela internet através do E-Democracia agradecer a todo o pessoal do E-Democracia que permitiu essa interação com o público de uma forma geral e agora finalizando eu agradeço também a todos os assessores desta comissão todos os deputados que participam desta comissão que de pronto aprovaram o nosso requerimento para a realização dessa audiência também aos assessores do meu gabinete e a todos que estão aqui presentes como palestrante que saíram lá de São Paulo mas por um gabinete de onde? lá de Ceará é mesmo que vieram de longe Estela também de São Paulo Antônio José que não posso dizer que perdeu um dia de trabalho não porque eu tenho certeza que ele ganhou e a sociedade também de uma forma ganhou mas enfim no cargo as atribuições que lhe competem passa uma manhã todinha aqui numa discussão eu sei que na secretaria tem tantas tantas demandas agradeço a todos doutora Eugênia vai poder descansar cochilando no voo de volta e nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente reunião antes convocando reunião de audiência pública para a próxima terça-feira dia 8 às 14 horas e 30 minutos neste plenário 7 para debater a importância de instituir a semana de mobilização nacional contra a obesidade infantil mas um tema importante aqui na discussão desta comissão declaro encerrada esta reunião mais uma vez agradecendo a todos muito obrigada e aí